Na aula de hoje, então, pessoal, a gente vai comentar sobre políticas econômicas. Basicamente, a gente vai falar de política monetária, política fiscal e política cambial, certo? Então, vamos entender do que se trata o tema de hoje, tá? Então, a gestão econômica, a gestão da economia, ela tem, por princípio, melhorar a qualidade de vida das pessoas, da população, visar atender as necessidades de bens e serviços de toda a sociedade, tá? E, para isso, o governo tem alguns objetivos sociais e macroeconômicos para ele atender. Por exemplo, pleno emprego, boa distribuição de renda, para evitar miséria, estabilidade do preço, manter a inflação controlada, inflação sobre controle, certo? E crescimento econômico, PIB, o PIB tem que crescer, você tem que crescer sua economia, tá certo? E, para tanto, para garantir que esses objetivos sejam conquistados, o governo pode atuar na economia por meio das políticas econômicas. Basicamente, a gente tem a política monetária, a política fiscal e a política cambial. Então, é isso que a gente tem que entender hoje, tá claro? E, obviamente, quanto mais desenvolvido é o mercado financeiro, quanto mais desenvolvido são as instituições do país, mais eficientes vão ser esses instrumentos de política econômica para conquistar os objetivos alinhados ali no governo, tá claro? As ações são mais eficientes, os fluxos de recursos, os incentivos são mais fortes em mercados mais desenvolvidos, tá claro? E é por isso que em mercados menos evoluídos, tá? Que a gente tem bastante concentração de renda, de riqueza, os efeitos dessas políticas ficam um pouquinho mais limitados, são menos eficientes esses mercados. Portanto, o governo em países menos desenvolvidos e eficientes, eles acabam, né, influindo mais na economia, fazendo um grau maior de intervenção na economia, seja fixando taxa de juros, seja controlando diretamente o crédito, ou seja, oferecendo subsídios, tá? Subsídios aconteceu bastante aqui no Brasil e ainda acontece, tá claro? Então, começando a falar sobre mercado monetário. A palavra monetário vem de moeda. Então, aqui a gente está falando de liquidez, de dinheiro. Então, o mercado monetário diz respeito ao grau de liquidez, ao dinheiro em circulação numa economia. É nesse mercado monetário que são negociados títulos de alta liquidez, que proporcionam rendimento com baixo risco. Esses títulos de alta liquidez, a gente dá o nome em economia e finanças de quase moeda, certo? Por exemplo, um título com alta liquidez, um título público com alta liquidez, é uma quase moeda, por exemplo, tá claro? E nesse mercado, as operações têm caráter impacto de curto prazo, certo? E como eu já disse, no mercado monetário, as ações, as políticas, as operações no mercado monetário visam aumentar ou reduzir a liquidez da economia, tá? E, obviamente, se eu estou colocando mais ou menos dinheiro na economia, isso vai ter um impacto direto em inflação e taxa de juros. Política monetária é um meio de eu traçar uma meta de inflação e uma meta de taxa de juros. Tá claro? E a gente vai ver que, para controlar a liquidez da economia, o Banco Central, que é a autoridade monetária responsável por executar a política monetária, ele vai atuar nesse mercado comprando e vendendo títulos públicos, certo? E também vai aumentar ou reduzir depósitos compulsórios e aumentar ou reduzir a taxa de redesconto. A gente vai ver isso daí com o decorrer da matéria, tá claro? Então, basicamente, no mercado monetário, a gente tem investidores, certo? Por exemplo, pessoas, empresas, bancos, instituições financeiras que buscam liquidez, investimentos aí que tenham rentabilidade no curto, médio prazo. A gente tem o Banco Central, quem vai executar a política monetária, tá claro? Que vai atuar para controlar a liquidez da economia, para controlar a taxa de juros, para controlar a inflação. E a gente tem o Tesouro Nacional. Tesouro Nacional é quem vai emitir os títulos de dívida pública. Beleza? Então, principais títulos aí no mercado monetário. A gente tem os títulos públicos, aqueles que são emitidos pelo Tesouro Nacional. Cuidado, hein? Banco Central não emite título público. A gente vai ver os principais títulos públicos na próxima slide. E a gente também tem títulos privados, por exemplo, o CDI, negociados entre instituições financeiras, certificado de depósito interfinanceiro, certo? E outros títulos privados, por exemplo, como o CDB, certificado de depósito bancário, emitido pelos bancos para captar recursos, tá claro? Então, quando a gente fala de principais títulos públicos, quais são eles? A gente tem o Tesouro Prefixado, nossa antiga LTN. É um título pré-fixado, certo? Tem uma taxa pré-contratada aí, você já sabe de antemão qual vai ser sua rentabilidade. E a remuneração da LTN, do Tesouro Prefixado, ocorre somente no vencimento. É um título que não paga cupom, tá certo? Então, ele tem um valor de face aqui, suponhamos que seja R$ 1.000, e hoje você vai comprar esse título com um deságio, um desconto, tá? Representando aí a taxa de juros, certo? Agora, você também tem títulos pré-fixados, mas que pagam rendimentos semestrais. É o caso do Tesouro Prefixado com juros semestrais, a nossa antiga NTNF. Como que é a carinha desse título público? Você paga um preço por ele aí que ele vai ter um PU, certo? Um preço unitário, tá claro? No decorrer dos períodos, ele vai te pagar rendimentos, cupons, juros semestrais, e no final você vai receber os juros e o principal de volta, tá? Mas a taxa é pré, está pré-contratada, você já sabe a sua rentabilidade. A gente tem títulos que são indexados à inflação, tá claro? Tá? Inflação, vocês viram na aula passada, a gente usa como base aqui para títulos públicos o IPCA, tá? Então, esses títulos indexados à inflação, eles vão render uma taxa real de juros, uma taxa pré-contratada, uma taxa de juros real, acima de inflação, mais o IPCA no período, a inflação no período, tá claro? Ele vai apresentar rentabilidade real. A gente tem, então, o Tesouro IPCA+, a nossa antiga NTNB principal, certo? Que vai pagar rendimento somente no vencimento, Então, você vai comprar o título com deságio e o título vai render uma taxa real, uma taxa real, mais inflação. Você não tem rendimentos semestrais, não tem cupons, não tem juros semestrais, tá? Se você quiser juros semestrais e uma rentabilidade acima da inflação, IPCA+, você vai ter que pegar o IPCA+, com juros semestrais, certo? Sua rentabilidade vai ser uma taxa pré-real, mais IPCA, só que no decorrer do caminho, você vai ter algumas antecipações aqui, rentabilidade e juros semestrais, beleza? E a gente também tem o título pós-fixado indexados à Selic, tá claro? Que é a nossa letra financeira do Tesouro, agora chamado de Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele vai acompanhar a variação de Selic no período, tá claro? Ele só vai pagar remuneração no vencimento, ou quando você resgatar ele, tá? O que ele vai render? Ele vai render a taxa Selic, mais um ágio ou deságio, mais uma taxinha aqui sobre Selic. Pode ser um ágio ou pode ser um deságio. Então, ele vai acompanhar aí a evolução da taxa Selic. Esses são os principais títulos públicos, tá claro? E por que o governo emite títulos públicos? Por que que isso daqui existe? Basicamente, o governo emite títulos públicos para se financiar. Quando a gente compra um título público, nada mais que a gente está fazendo, a gente está emprestando dinheiro para o governo, tá claro? O governo tem receitas, fruto de imposto, comissões, enfim, tá? Ele tem um monte de gastos. Se ele tem um déficit aqui, ele tem que se financiar de alguma forma, tá claro? Ele tem que pedir dinheiro emprestado para alguém. Ele pode emitir títulos públicos para isso. Portanto, títulos públicos, eles são emitidos pelo Tesouro Nacional, tá claro? E garantidos pelo governo, certo? Por isso que a gente fala que título público é algo próximo, a rentabilidade de um título público de um país é algo próximo de algo de mínimo risco naquela economia. Porque se o governo não conseguir pagar isso daqui, ele vai imprimir dinheiro e vai te pagar. O problema é que se ele fizer isso, vai dar inflação, tá claro? Então, a finalidade do governo ao emitir título público é financiar a dívida pública. Se financiar, antecipar uma possível receita de tributos que ele possa ter, certo? Ou utilizar a emissão de títulos públicos, que a gente vai ver no decorrer da aula de hoje, como instrumento de política monetária. Beleza? E para a gente que está operando no mercado, para as instituições financeiras, para os investidores, é uma alternativa de investimento, tá claro? Com baixo risco e liquidez. Certo? Beleza? E a venda de títulos públicos no mercado, ela pode ocorrer de três formas. Ou a gente tem um leilão formal no mercado primário, ou seja, o título é negociado pela primeira vez. Então, o que vai acontecer? O Bacen, ele vai organizar um leilão, um leilão formal. Então, as instituições financeiras cadastradas e credenciadas para comprar títulos públicos, vão, podem fazer, vão ser convidadas, podem fazer parte desse leilão, leilão formal mesmo, vão ter as condições para as propostas, os envios das propostas para compra, né? De título público, formalmente. Pode haver um leilão informal, que a gente vai chamar de go-around, tá claro? O que é esse leilão informal? O Banco Central, através de dealers, que a gente chama, de instituições credenciadas para operar título público, para comprar e vender título público, ele vai colocar esse título no mercado. Então, os dealers vão fazer esse meio campo de negociação do título público. E a oferta, compra e venda de título público, também pode ser feita sem a realização de leilões. Ela pode ser feita diretamente pelo Tesouro. Isso daqui a gente chama de Tesouro Direto. A gente, como pessoa física, pode se cadastrar lá no Tesouro Direto, tem que se cadastrar numa corretora de valores, tá? E aí a gente consegue comprar títulos diretamente do Tesouro Nacional, tá claro? Focado aí para pessoas físicas através da internet. E também tem outra forma de negociar títulos públicos, que são emissões destinadas a atender algumas condições especificadas na lei. Então, a lei permite que você emita títulos públicos para atender algumas necessidades especificadas ali, enunciadas na legislação. Está claro? A gente vai trabalhar mais esses conceitos com o decorrer da aula. Está claro? Então, política monetária. Tá? Então, a política monetária, ela vai atuar sobre os meios de pagamento. Ela vai atuar sobre a liquidez, a quantidade de recursos que está circulando aí na economia. Certo? Obviamente, isso vai ter um impacto direto na taxa de juros e na inflação. Ela vai modificar o nível de oferta de crédito da economia. Certo? Então, política monetária, sempre relacionem com a quantidade de liquidez de uma economia. Está claro? Vai mexer na liquidez. Tem impacto em taxa de juros e inflação. Tá? Então, é um conjunto de medidas que o governo adota visando controlar essa liquidez que vai ter impacto direto em juros e inflação. Beleza? Quem está tendo aula de mercado de capitais já aprendeu isso. Está claro? No sistema financeiro, a gente tem um cara chamado... Opa! Deixa eu pegar o pointer aqui. A gente tem um cara chamado... Que é o chefão. Opa! Que é o chefão. Conselho Monetário Nacional. Está claro? Nacional. C de chefão. O que o Conselho Monetário Nacional faz? Ele vai mandar. Ele vai dar as diretrizes. Mas ele não vai botar a mão na massa como chefe. Quem vai executar a política monetária é o Banco Central. Então, cabe ao Bacen executar a política monetária definida pelo Conselho Monetário Nacional. Certo? Então, é ele que vai tomar as atitudes, vai botar a mão na massa para fazer efetivamente a política monetária. E para isso, o Banco Central tem alguns instrumentos de política monetária, como que ele pode operar nesse mercado. Ele pode operar, alterar a liquidez da economia através dos depósitos dos recolhimentos compulsórios. Ele pode atuar na liquidez da economia, como política monetária, com operações de compra e venda de títulos públicos no mercado aberto, que a gente dá o nome de Open Market. Ou ainda, ele pode operar na política monetária trabalhando e alterando as taxas de redesconto. Está claro? E empréstimos de liquidez. Vamos entender esses instrumentos. Antes disso, na verdade, vamos entender o que seria uma política monetária expansionista ou expansiva e o que seria uma política monetária restritiva. Como o próprio nome já diz, super criativo, uma política monetária expansionista ou expansiva tem o objetivo de elevar a liquidez da economia, aumentar, expandir a liquidez da economia. Então, a preocupação do governo ao adotar uma política monetária expansionista é injetar mais dinheiro, mais recursos nos mercados. Está claro? Elevar os meios de pagamento, elevar a liquidez. Ao elevar a liquidez, o dinheiro em circulação na economia, de certa forma, o governo está procurando dinamizar consumo e investimento. Certo? Para tentar fazer com que a economia cresça. Beleza? Qual que é o problema, qual que é a limitação da política monetária expansionista? É que se tiver uma forte demanda, uma forte demanda para o consumo e investimento, e a produção não subir de acordo com o incremento no consumo e investimento, é bem capaz que a gente tenha inflação. Certo? O que seria uma política monetária restritiva? Como o próprio nome já diz, eu quero restringir, eu quero reduzir a liquidez da economia. Eu quero controlar a injeção de recursos nos mercados. Eu quero tentar retirar liquidez, quero tentar retirar dinheiro desse mercado. Certo? Eu quero controlar a demanda por consumo e investimento. Por que eu faria isso? Eu posso ter uma economia que está numa tendência inflacionária muito forte. Eu quero controlar isso. Eu quero reduzir essa demanda. Reduzindo a demanda, eu tento segurar preços. Está claro? Nesse sentido, os governos podem adotar uma política monetária restritiva. Tá? Para tentar anular ou restringir os efeitos de uma inflação. Beleza? Então, vamos para os instrumentos de política monetária propriamente ditos. Começar falando sobre os depósitos ou recolhimentos compulsórios. O que é isso? Depósito ou recolhimento compulsório é um percentual do que fica depositado no banco, que o Banco Central fala, ó, compulsoriamente, obrigatoriamente, você vai ter que deixar esse cara represado comigo, eu vou manter esse depósito compulsório, uma fração do que você recebeu de depósitos, comigo para você não conseguir emprestar esse dinheiro. Está claro? Então, como que funciona aqui? Vamos supor que eu tenho o Zezinho. O Zezinho tem dinheiro sobrando, quer poupar, tem R$100, ele vai pegar esses R$100 e vai depositar no banco. O banco, ele vai pegar esses R$100 do Zezinho e vai emprestar, vai emprestar esse dinheiro para empresas, para outras pessoas, enfim. E os bancos, eles têm um multiplicador sobre o dinheiro do Zezinho, tá? Havendo capital disponível no banco, ele pode, vamos supor, tá? Um exemplo, vamos supor que ele esteja autorizado a emprestar até sete vezes do dinheiro que ele recebeu como depósito. Então, olha o que o banco pode fazer. Eu vou pegar os R$100, se eu tenho capital, eu posso alavancar, eu posso criar moeda. Então, eu posso transformar esse dinheiro do Zezinho na forma de empréstimos e repassar para a galera até R$700, se o multiplicador for sete vezes. Está claro? O que o banco central vai fazer? Eu quero controlar essa expansão de dinheiro, eu quero controlar essa liquidez, eu quero controlar a expansão da moeda e também eu quero garantir que, se tiver algum problema, pelo menos tem alguma reservinha aqui para o banco pagar o Zezinho, está claro? Então, o que o banco central vai fazer? Cara, você não pode emprestar tudo, você não pode usar todo o dinheiro do Zezinho para fazer empréstimo. Vamos supor que o compostório seja de 25%, está claro? Então, 25% do que você tem de depósito fica comigo no banco central, portanto, você só vai conseguir emprestar R$75, certo? R$25 fica como compulsório, uma reserva compulsória no banco central, portanto, o banco não vai conseguir mais emprestar R$700, não vai poder, está claro? Se o multiplicador é de 7, ele vai conseguir emprestar 7 vezes R$75 agora, tá? Então, eu limito o dinheiro que poderia ser R$700 na economia para 7 vezes R$5,35, 7 vezes R$7,49 com R$3,525, está claro? Então, ao invés do banco emprestar, colocar no mercado R$700 em dinheiro para as empresas e para as pessoas consumirem, ele vai acabar colocando R$725 para as empresas e como crédito, né? Para as empresas e pessoas consumirem, está claro? Eu reduzi a capacidade dos bancos em emprestar dinheiro, tá? Seja para reduzir a liquidez, seja para ter uma reserva de segurança, beleza? Para proteger o depositante, para garantir a solvência do banco. Beleza? Para garantir que o banco vai conseguir pagar, proteger o patrimônio de quem depositou dinheiro lá. Está claro? E por que ele é um controle de... um instrumento de controle monetário bastante eficiente? Por conta disso, eu limito diretamente, é uma atuação direta, sobre a capacidade dos bancos em criar moeda. Vai ter menos dinheiro disponível no mercado, como crédito, para as pessoas e empresas consumirem e investirem. Está claro? Então, o recolhimento compulsório, o depósito compulsório, vai influir diretamente sobre o volume de dinheiro na economia. Bem como a oferta de crédito, né? Vou reduzir a liquidez. Então, qual que é a lógica? Se eu aumentei o compulsório... Se eu estou aumentando o compulsório, os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar, eu estou reduzindo a liquidez. Eu quero adotar uma política monetária restritiva, posso aumentar o compulsório. Certo? Beleza? Se eu quero colocar dinheiro na economia, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir o compulsório, os bancos vão ter mais dinheiro para emprestar, eu estou aumentando a liquidez do mercado. Está claro? Beleza? Então, essa dinâmica. Sempre que o Banco Central, as autoridades monetárias mudam essa taxa de compulsório, é multiplicado esse fator aqui, o multiplicador de dinheiro. Está claro? Beleza? E aí você expande os meios de pagamento ou não na economia. Você controla essa expansão. Certo? Beleza? Já explicamos isso. Redução do compulsório libera recursos para a economia. Beleza? Um aumento do compulsório, ao contrário. Você restringe recursos aí na economia. Tá? E aqui alguns exemplos, né? Isso aqui foi em 2019, ano passado. Tá? O governo reduziu o compulsório sobre recursos a prazo dos bancos. Em 2019, era isso que a gente tinha de compulsório. Agora, com o Covid, com a pandemia, o que o governo fez? Para tentar colocar mais recursos na economia, ele foi lá e reduziu ainda mais o compulsório. Para tentar incentivar os bancos a emprestarem mais. Para tentar aumentar a liquidez do mercado. Para tentar impulsionar a economia. Tá? Beleza? Tranquilo? Quase todo mundo, quase todos os bancos centrais, quase todos os bancos centrais de diversos países, né? Fazem uso desse instrumento de política monetária. O que é esse redesconto, ou taxa de redesconto, ou empréstimo de liquidez? Isso daqui é um empréstimo que o Banco Central faz para outros bancos. Então, se um banco, uma instituição financeira, tiver com falta de caixa, certo? E não tiver de bate-pronto uma fonte de recursos para suprir essa falta de caixa, ela pode recorrer a um empréstimo do Banco Central, chamado redesconto. Tá claro? Obviamente, obviamente, essa é uma situação crítica. Certo? Imagina você, você está lá operando num banco, você é o presidente de um banco, ou você é o dono de um banco, está faltando dinheiro. Certo? Se você for pedir dinheiro no Banco Central, nosso Banco Central vai ficar bastante de olho em você, vai te fiscalizar de perto, porque é um sinal que você está com problema de liquidez, está com problema de gestão de caixa, tá? Então, ele vai ficar bem em cima de você. Tá claro? Então, esses empréstimos são uma assistência de liquidez para a instituição financeira quando ela está precisando, tá? Para equilibrar o caixa delas. Beleza? É como se fosse uma abertura de um crédito rotativo, quase um cheque especial aí, entre o Bacen e o banco, a instituição financeira que está precisando da grana. E, obviamente, tem uma taxa de juros para esse desconto. Está claro para esse redesconto dos títulos que o banco está colocando lá? Beleza? E, como eu disse, essa política de empréstimo é uma das últimas alternativas do banco. Então, é algo crítico, certo? Por isso, essa operação, os juros cobrados nessa operação, né? Vai ter um caráter mais punitivo, vai ser um jurinhos um pouco mais alto. E esses juros dessa operação, a taxa de juros cobrada pelo Bacen nessa operação, é denominada taxa de redesconto. Certo? Então, como que eu posso usar essa taxa de redesconto para a política monetária? Olha só. Se eu aumento essa taxa de redesconto, se eu deixo esse empréstimo, essa assistência de liquidez, para os bancos mais caras, vamos dizer assim, menos atrativa, O que os bancos vão fazer? Eles vão tentar ser mais conservadores na sua gestão de caixa. Eles vão tentar manter mais reservas, emprestar menos, para não ter que recorrer ao Banco Central e pagar uns juros mais altos. Então, quando eu aumento o redesconto, de certa forma, eu estou atuando para reduzir a liquidez dos mercados. Ao contrário, se eu sou mais bonzinho nessa condição, se o redesconto é mais barato, se cai essa taxa de redesconto, os bancos ficam mais arrojados. Porque não é tão punitivo eu pedir dinheiro para o Banco Central. Então, a tendência é que eles passem a ofertar mais crédito, sejam mais arrojados aí na sua política de crédito. Então, se está aumentando a liquidez. Está claro? Essa dinâmica? E uma das principais operações para a gente controlar a liquidez na economia, do ponto de vista governamental, são operações em mercado aberto, no que a gente chama de open market. É nesse mercado que tem a compra e venda de títulos públicos. Certo? Beleza? Esse instrumento de política monetária é muito ágil. Você vai tirar ou você vai colocar dinheiro na hora na economia. Está claro? Então, ele é muito rápido, flexível, para você regular o fluxo monetário, o fluxo de dinheiro na economia, e influenciar as taxas de juros. Está claro? Ele é bem dinâmico, ele é bem rápido. Está claro? Vamos pensar junto aqui. Se eu quero aumentar a liquidez na economia, se eu quero colocar dinheiro no mercado, o Banco Central vai comprar ou vender título público? O que vocês acham? Vender, né? Então, vender, vamos ver se é isso, tá? Professor, o senhor pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é a seguinte... Sim, a pergunta é a seguinte. Se eu quero aumentar a liquidez da economia, se eu quero colocar dinheiro na economia, o Banco Central, ele vai comprar ou vender títulos públicos? Ah, não, é comprar. Acho que é comprar. Comprar. Eu também acho que é comprar. Vamos ver o que acontece quando ele compra títulos públicos. Quando ele compra títulos públicos, os bancos têm títulos públicos na carteira. Os bancos vão passar títulos para o Bacen. O Bacen vai ficar com títulos públicos. E o Bacen vai fazer o quê com os bancos? Vai colocar dinheiro no bolso dos bancos. Então, se você quer aumentar a liquidez da economia, você, Bacen, se o Bacen quer aumentar a liquidez da economia, ele pode ou adotar uma política monetária expansionista ou expansiva, ele vai comprar títulos públicos. Ele vai pegar títulos públicos para ele. Em troca, ele vai dar dinheiro para os bancos. Está claro? Você vai expandir os meios de pagamento na economia. Beleza? Tudo bem? Está claro? Tranquilo, professor. Você injeta a grana na economia. Agora, se você quer reduzir a liquidez, você faz o oposto. Se você quer tirar dinheiro da economia, o Banco Central vai vender títulos públicos. É o contrário. Ele vai dar títulos públicos para os bancos. E os bancos vão dar dinheiro para o Banco Central. Então, ele está tirando o dinheiro da economia, está ficando com ele aí. Então, é um instrumento muito ágil mesmo, muito rápido, para você controlar a liquidez da moeda, a quantidade de recursos que está circulando aí na economia. Está certo? Professor. Oi. Uma pergunta. Referente ao redesconto, o depósito compulsório, as taxas variam de banco para banco? O Banco Central faz essa diferenciação? Não. É uma política única. Ah, entendi. Certo? Certo. Obrigado. Beleza? Beleza. Ah, então, as operações de open market têm como objetivo, que são bem importantes, na verdade, controlar diariamente o volume de operta de moeda na economia. Está claro? adequando a liquidez aí do mercado. Certo? Por meio dela, que são definidas as taxas de juros correntes do mercado, de curto prazo. Porque eu estou negociando e vendendo título público, portanto, daqui sai uma cotação para a Selic. Certo? Tudo bem? E, obviamente, obviamente, é uma alternativa para as instituições financeiras utilizarem seus recursos, tá? Investir em alguma coisa. Tá? Se eu tenho recurso ocioso, eu posso comprar título público do Bacenho. Beleza? Tá? Tem uma aplicação aí de curto prazo. E curtíssimo prazo, melhor que deixar dinheiro parado. E o open marketing também, o open market, cria também liquidez para esses títulos. Tá? Ele incentiva a negociação. Tranquilo? Beleza? E como são negociados os títulos aí no mercado aberto, no open market? Bom, já falamos, né? A gente tem o mercado primário, feito com base, principalmente, em leilões, tá? Então, quando a gente fala mercado primário, como o próprio nome diz, os títulos estão sendo colocados e sendo transacionados pela primeira vez, tá? É uma negociação direta e primária entre quem emite os títulos, o governo, o Tesouro Nacional, e quem adquire os títulos, os bancos. Certo? Como que ocorrem as transações nesse mercado primário? Leilões. Leilões periódicos, coordenados, organizados pelo Bacen. Beleza? Então, como eu disse, a priori, o Bacen estabelece as características da oferta. E aí, vem quem tem interesse em participar do leilão. Certo? Então, a gente já falou, tem o leilão formal, que participam as instituições financeiras interessadas, tá? E tem o que a gente chama de leilão informal, go-around, na qual os dealers vão buscar, que são instituições legalmente credenciadas, para atuar em nome do Banco Central, na intermediação desses títulos, eles vão atuar repassando esses títulos aí para frente, para outros bancos. Seja via direta, dealers e banco, seja com uso de corretoras. Então, a palavra broker, em inglês, quer dizer corretor. Ou corretora, né? Então, o que é o home broker lá do seu investimento, da sua corretora? É a corretagem em casa, corretor em casa. Você consegue fazer tudo sozinho em casa. Broker, por exemplo, no mercado imobiliário, o corretor imobiliário, também é chamado de broker nos Estados Unidos. Então, sempre que vocês ouvirem o termo broker, a gente está falando de corretor ou corretora. Tá claro? Então, você pode usar os dealers, para repassar os títulos, ou dealers e corretoras aí, que são distribuidoras, né? Corretoras e distribuidoras de títulos, tá? Que estão habilitadas aí, a operar pelo Banco Central, também, na disseminação, intermediação de títulos entre bancos e dealers e demais agentes do mercado. Certo? Outra forma de você negociar títulos no mercado primário é o Tesouro Direto. Compra diretamente pela internet, aí, os títulos do governo via o site do Tesouro Direto. Ou, como a gente já falou, pode ocorrer de você ter que emitir títulos em função de necessidades aí, que estão explícitas, especificadas na lei. Certo? Então, aqui eu tenho uma relação direta entre governo, entre o emissor e os adquirentes. Mercado secundário, não. Mercado secundário é banco negociando título público com banco. O título no mercado secundário, ele só troca de dono, só troca de posse. Tá claro? É uma transferência, renegociação entre terceiros do título adquirido aqui no mercado primário. Então, alguém comprou o título no mercado primário e está passando para frente. E assim vai. Certo? Beleza? Portanto, não está, não tem pregão, não tem nada, tá certo? É uma negociação de títulos públicos entre instituições no mercado secundário. Beleza? E quem são os dealers? Eles são bem importantes nesse mercado. Quem são os dealers? Quem faz essa intermediação, né? No go-around, que a gente chama, tá? No mercado informal. Entre aspas, informal. Go-around, ele vai atrás de compradores aí. São pessoas físicas ou jurídicas, geralmente jurídicas, que atuam nessa negociação, nessa intermediação aí. Tá claro? Beleza? Para esse mercado, geralmente são especialistas nesse tipo de transação. E no Brasil, os dealers de títulos públicos têm que ser fiscalizados, aí são credenciados pelo Banco Central, tá? Tem um sistema aí, para dar maior suficiência para esse mercado secundário de títulos, né? Tem um sistema de dealers, sistema nacional de dealers, tá? Que é constituído por instituições financeiras que negociam títulos públicos que são credenciadas. Para ser credenciada, o que você precisa ter? Bom, você tem que ter ética, um forte padrão moral e ético, tá claro? Não pode possuir restrição. O Banco Central vai estabelecer critérios aí, quais são as restrições, tá? Que impeça esse credenciamento. E ter experiência, né? Tem que ter um volume mínimo aí de operações que você consegue fazer. Beleza? Depois que você conseguiu a credencial, o Banco Central vai ficar te supervisionando. Certo? Para ver se você está atendendo as expectativas ou não. Ele pode te descredenciar. Tudo bem? Tem um ranking aí que o Banco Central faz dos dealers de títulos públicos. Beleza? Tranquilo? E os dealers são bem importantes também, porque além de negociar os títulos públicos, eles repassam a informação do mercado para o Banco Central. Como é que o mercado está achando esse leilão? Quais são as expectativas de taxa de juros? Quais são as expectativas de mercado? Tá claro? Eles fazem esse papel bem importante de repassar a informação. Tá? E aí, um termo que vale a pena vocês entenderem, principalmente para quem quer trabalhar em tesouraria de banco. o que é uma operação compromissada ou o que é uma operação overnight, sinônimos. Tá claro? Operação compromissada, como o próprio nome já diz, ela é feita com compromisso de recompra. Certo? Então, você vai negociar um título, vai comprar ou vender com compromisso, com prazo de desfazer a operação num prazo prefixado, geralmente um dia. Tá? Então, quando a gente fala de uma operação compromissada, geralmente é uma operação de um dia útil. Então, faça uma compra com compromisso de venda no dia seguinte dessa compra. Ou, ao contrário, você vende títulos num dia com compromisso de comprar de volta no dia seguinte. Certo? Por isso que o nome disso, de uma operação de um dia compromissada, overnight. É só de uma noite. Tá claro? Beleza? Então, tem o compromisso de desfazer a operação ou assumir a ponta oposta da operação em um período prefixado, geralmente, de um dia. Beleza? Então, você tem o compromisso de efetuar a negociação contrária, aquela que você firmou, em um prazo pré-estabelecido. Certo? Tudo bem? Isso é bem comum. As instituições financeiras, elas transacionam títulos públicos por um dia. Compram e vendem título público por um dia. Certo? Então, você pode adquirir um título público no mercado secundário com compromisso de vender no dia seguinte para quem te comprou. Tá? Pactuando uma taxa aí, uma remuneraçãozinha entre as partes. Tá claro? Tranquilo? Então, operação compromissada, operação de um dia. Tá? Geralmente. O que é uma operação definitiva? Ao contrário da compromissada, você não tem o compromisso de se fazer a operação com prazo determinado. Quando você compra um título, ele fica definitivo na sua carteira. Você vai vender quando você quiser. Ele fica encarteirado. tá claro? Então, operações compromissadas é muito comum no mercado secundário. Muito comum. Os bancos compram e vendem títulos públicos e privados, também a gente vai ver, por um dia. E operações definitivas são mais comuns no mercado primário, nos leilões. Beleza? Ok. A gente falou bastante que as instituições e o Bacen compram e vendem títulos públicos, certo? A pergunta agora é como que eu processo essa operação? Como que eu registro, como que eu processo e como que eu efetivo, como que eu liquido essa operação? Ou seja, garanta que você tem o título e que o dinheiro pelo título chegue no emissor? O processamento, registro, custódia e liquidação de títulos públicos é feito no sistema especial de liquidação e custódia. Ele é feito no sistema Selic. Está claro? Tá? Então, o Selic, ele vai registrar, custodiar e liquidar operações, transações com títulos públicos. Certo? Qual que é o contexto de criação do sistema Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia? Lá na década de 70, as operações com títulos, né, elas implicavam em troca física de documento. Você tinha um título físico, um papel, está claro? Então, você trocava papel por transferência bancária, por dinheiro, cheque, sei lá. Obviamente, isso aqui tem um grande risco de fraude, de extravio. Certo? Dada essa necessidade de modernização e melhor controle, tá? Melhor governança, em 79, a Andima, em parceria com o Bacin, criou esse sistema para processar essas operações com títulos públicos. Criou o Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Certo? Hoje em dia, não tem mais, é raro você ver movimentação física. Os títulos são escriturais, tá? Eles são registrados eletronicamente, não tem mais a transação fixa, não tem mais a transação física, tá claro? Então, esses caras ficam registrados nesse sisteminha aqui, ó, o Sistema Selic. Então, Sistema Selic, Sistema Eletrônico Informatizado, que vai fazer o registro, a custódia e a liquidação financeira das operações com títulos públicos federais, tá claro? Títulos públicos federais, a liquidação, custódia e registro é feita no Sistema Selic. Beleza? Tá? Então, o sistema aqui, ele vai dar garantia pra gente, ele vai dar segurança, ele vai dar transparência que a operação vai ser concretizada, que eu vou receber, eu vou conseguir pagar pelo meu título e vou ter meu título, certo? Tudo registrado eletronicamente, com mais eficiência, com mais segurança, mais transparência, certo? E lembre-se sempre, sempre que vocês ouvirem essa palavra, um título é escritural, quer dizer que ele é emitido na forma eletrônica, certo? Certo? Beleza? Agora, dentro do Sistema Selic não tem um monte de operação de compra e venda de título público? Você registra aqui tanto o mercado secundário quanto o mercado primário, negociou título público, isso é custodiado, registrado no Selic, certo? Tem um monte de transação aqui com título público, entre bancos, entre bancos e o Bacen, etc e tal. Concorda que cada transação tem uma taxa aí de negociação? Uma Selic cotada, uma Selic negociada? Portanto, a média, a média das taxas de juros, das negociações, tá? com títulos públicos registradas no Selic é o que a gente chama de taxa Selic. Beleza? Então, a taxa Selic over, que é o que a gente chama de taxa Selic praticada no dia a dia, tá? É a taxa de juros apurada nas negociações desses títulos que fica registrado no Sistema Selic, por isso a gente dá o nome de taxa Selic. Certo? Beleza? Então, a taxa Selic over do dia a dia vem daqui, dessas transações que são registradas no Selic. Beleza? Então, quando a gente fala de taxa Selic, a gente tem que separar o que é a taxa Selic meta, certo? E o que é a taxa Selic over ou a taxa Selic diária? A taxa Selic meta é aquela definida pelo COPOM, pelo comitê de política monetária, inclusive ontem, baixaram a taxa de juros para 2%. Tá claro? Então, a taxa Selic meta é uma meta, é uma taxa básica de juros objetivada para a economia brasileira. É a taxa de juros que vai servir de referência para formações dos juros no mercado. É aquilo que o Bacen vai procurar perseguir quando ele negocia títulos públicos. Tá claro? É uma taxa definida pelo COPOM, vinculado ao o Bacen com base nas análises macroeconômicas, na previsão de inflação. Quando o COPOM define a Selic meta, a meta de Selic, ele geralmente, geralmente não, ele tem que anunciar isso com determinado viés. Pode não haver viés também, tá? E esse viés pode ser de alta, de elevação da Selic ou de redução dessa Selic meta. Para que serve esse viés? esse viés, se houver viés, seja de elevação ou redução da taxa Selic, esse viés, ele autoriza o presidente do Banco Central a mudar a Selic entre as reuniões do COPOM na direção do viés. É uma prerrogativa. Então, se tiver viés e o presidente do Banco Central sentir necessidade, ele pode mudar a Selic na direção desse viés, para cima ou para baixo. E o que é a Selic Over ou Selic Diária? É a Selic efetivamente praticada no mercado. É o que está sendo negociado nos títulos públicos. Certo? É a taxa média ponderada pelo volume das operações de um dia operações compromissadas entre bancos, entre instituições financeiras com lastro em título público. Realizados onde? não está com lastro em título público. Essas operações são registradas no sistema Selic. Então, a média ponderada pelo volume de negócios das operações de um dia com títulos públicos dá o que a gente chama de taxa Selic Over ou taxa Selic Diária. Todo dia o Bacen, desculpa, o sistema Selic calcula e divulga essa taxa. E é uma taxa Over. É uma taxa por dia útil. Então, tem 250 dias úteis em um ano. Está claro? Falando um pouco do COPOM, bem importante o COPOM. Bem importante o COPOM. O COPOM foi criado em 20 de julho de 96 e o objetivo basicamente é estabelecer diretrizes da política monetária e definir a taxa básica de juros. O COPOM é um comitê de política monetária vinculado ao Banco Central. Beleza? Qual que é a ideia do COPOM? A ideia do COPOM é da transparência e melhorar o processo de decisão da taxa de juros. Certo? Então, os objetivos macro do COPOM estabelecer as diretrizes de política monetária, definir a Selic meta e seu eventual viés e para isso ele tem que analisar os relatórios macroeconômicos, principalmente o de inflação, para se fazer cumprir ou para cumprir as metas de inflação definidas pelo governo. Certo? Então, o COPOM ele se reúne mais ou menos oito vezes ao ano. Vai ter uma reunião a cada 45 dias aproximadamente. Certo? E essas reuniões do COPOM elas geralmente são organizadas em dois dias. Na terça-feira geralmente no primeiro dia de reunião é feita uma apresentação da conjuntura econômica do país. Tá? Para ter critério para decidir a taxa de juros. E no segundo dia é que é definida essa taxa. Tá claro? Então, discute-se alternativas para taxa de juros de curto prazo aí, para o estabelecimento dessa Selic meta. Tá? E faz-se recomendações para a política monetária. Beleza? Uma vez que foi decidida a taxa, a comunicação é feita imediata para o mercado. Tá claro? Então, tem o viés, se tiver viés, é uma prerrogativa para o presidente mudar aí a taxa de juros na direção do viés. O COPOM é bem legal. Se você entrar no site do Bacen, procurar lá o COPOM, você consegue ver a agenda, tá? Para ver quando vão ser as próximas reuniões do COPOM e você consegue ver e super recomendo que vocês leiam a ata das reuniões do COPOM para ver o que foi discutido e debatido. Tá claro? O COPOM é muito importante, ele é formado por gente importante, tá? Então, quem forma o COPOM? Os membros da diretoria do Banco Central, da diretoria colegiada do Bacen. O presidente do Banco Central vai fazer parte do COPOM e ele tem voto de qualidade. Tá claro? Tá? Os diretores de administração de assuntos internacionais, os diretores de gestão de riscos corporativos, diretores de fiscalização, diretores de organização e sistema financeiro e controle das operações de crédito e rural, ixi, todos os diretores lá, diretor de política econômica, de política monetária, de regulação e sistema financeiro, ufa, e relacionamento institucional e cidadania. Portanto, a diretoria do Bacen, junto com o presidente, vai fazer parte do COPOM. Tá? Muito importante aí. Beleza? Agora, não é só título público que as instituições financeiras podem negociar. Elas podem emprestar dinheiro entre si. Elas podem negociar atitudes privados também. Tá claro? Qual que é o contexto aqui? Como que funciona isso? O Banco Central, ele não permite que as instituições financeiras fechem com caixa negativa. Elas têm que fechar com uma posição zerada de caixa. Tá claro? Tá? Então, todo dia ela tem que equilibrar suas contas. Certo? Obviamente, no final do dia, vai ter alguns bancos que vão ter sobra de dinheiro. Sobrou dinheiro no final do dia. Agora, vai ter banco que faltou dinheiro no final do dia. Certo? O que vai acontecer? Como ele não pode fechar negativo, ele vai pegar o telefone, vai mandar um e-mail e falar, ô meu compadre, tô precisando de grana aí pra fechar o dia. Você me empresta, me dá o recurso e eu te pago abrir o mercado ou eu já te retorno. Eu te pago no dia seguinte. Portanto, uma operação de um dia, uma operação compromissada. Tô me comprometendo a te pagar amanhã mesmo, no próximo dia útil. Claro, como não? Tô com dinheiro sobrando, vou deixar parado? Não, tá aqui o dinheiro pra você. E aí, os bancos, eles fazem o que a gente chama de certificado de depósito interbancário. É uma forma de os bancos emprestarem dinheiro entre si. Tá claro? São operações entre bancos que ocorrem no mercado interfinanceiro. Beleza? Tudo bem? Então, é um banco emprestando dinheiro pra outro banco. Então, banco A, banco A emprestando dinheiro pro banco B. Tá claro? e vice-versa. Certo? Essas operações, geralmente, são operações compromissadas de um dia útil. Tá claro? E qual que é o lastro dessa operação? O que que garante essa operação? É um documento, um título chamado CDI. Certificado de depósito interfinanceiro ou interbancário. Então, o lastro dessa operação não é com título público, mas é com CDI. É com título privado. Tá claro? Da mesma forma que o título público, esse título privado, CDI, ele é escritório, ele é eletrônico. Tá claro? Agora, não é a SELIC, não é o SELIC, o sistema SELIC que registra, processa e faz a custódia de títulos públicos. Certo? Para títulos privados, não é a SELIC que vai fazer. CDI é um título privado. Quem vai fazer a custódia, liquidação, o processamento dessa operação é a CETIP, que agora ela faz parte da B3. Tá claro? Então, a CETIP é quem vai fazer o registro, a custódia, liquidação de operações com títulos privados. Certo? Então, SELIC para título público, CETIP, agora, dentro da B3, títulos privados. Beleza? E é desse tipo de operação aqui que nasce a taxa DI ou CDI. Certo? O que é a taxa DI, então? É a taxa média dessas operações de um dia com lastro em títulos privados, em CDI. Certo? É uma média ponderada pelo volume de negociação dessas operações de um dia registradas na CETIP. Tá claro? Então, a CETIP todo dia calcula essa média. Qual que é a taxa média de remuneração pactuada aqui em operações de um dia com lastro em CDI em títulos privados, tá claro? E divulga isso para o mercado. Da mesma forma que a CELIC, a taxa DI ou CDI é uma taxa over. É uma taxa ao dia útil. Certo? Então, operações com lastro em título público vai gerar a taxa CELIC over. Operações com lastro em CDI títulos privados registrados na CETIP vai gerar a taxa DI. Certo? Por ter muito baixo risco essa operação aqui, a remuneração do DI é quase igual a da CELIC. Tranquilo? Então, quem que é essa CETIP? É a central de custódia de liquidação financeira de títulos privados. Foi criada lá em 86, tá? similar a CELIC porém para títulos privados. Um ou outro título público pode entrar lá dentro, mas foco em títulos privados na CETIP. Tá? É uma câmara que a gente chama de clearing, uma câmara de compensação, é quem vai liquidar, quem vai garantir que a operação seja processada, liquidada, finalizada, quem vai realizar custódia escritural desses títulos privados. Certo? Isso daqui em 2017, a CETIP em 2017 foi incorporada pela B3. Tá? Então, que tipo de título, os principais títulos que são registrados na CETIP? Títulos privados. CDI, CDB, debêntures, notas promissórias, para não confundir, deixa a cara de lado, cotas de fundo de investimento, tudo isso fica registrado na CETIP. Beleza? E aí, essa taxa DI é uma referência para o mercado de renda fixa. É um benchmark. Certo? Então, você vai comprar um CDB, muitos do CDB são um percentual da SELIC que ele vai render. Desculpa, do DI que ele vai render. Certo? Só para vocês entenderem aí o contexto. Então, essa é a dinâmica do mercado monetário. A gente está falando disso aqui no mercado monetário. A gente tem o Tesouro Nacional que emite títulos públicos. Está claro? E o Banco Central vai colocar esses títulos no mercado. Certo? Via leilão formal no mercado aberto. Então, ele vai negociar via leilão diretamente com as instituições financeiras, com os bancos. Leilão de compra e venda de títulos públicos. Ou seja, através do leilão informal, que a gente chama de go around. e aí a gente tem a figura dos dealers. Os dealers podem negociar diretamente com os bancos, repassar esses títulos, ou eles podem utilizar para isso também corretoras. Está claro? Beleza? E os bancos, eles podem transacionar títulos entre si. Se eles estão negociando operações compromissadas de um dia, títulos privados, a resultante dos títulos privados que ficam registrados na CETIP, vai gerar a taxa média, ponderada disso, vai gerar a taxa DI, ou CDI. Se eles estão negociando títulos públicos, se isso ficar registrado na Selic, vai gerar para gente a Selic over. Está claro? Essa é a dinâmica de negociação de títulos públicos no mercado monetário. Beleza? Certo? Então, resumindo, política monetária e seus instrumentos, a gente tem o open market, a gente tem o redesconto, a gente tem o depósito compulsório, certo? Então, open market, operações de mercado aberto de compra e venda de títulos públicos, certo? Então, o Banco Central vai entrar comprando e vendendo títulos públicos federais, depende do que ele quer fazer. É um instrumento ágil e eficaz, tem impacto no curto prazo aí, no mercado monetário. Redesconto são as condições de empréstimo do Banco Central para outros bancos. geralmente utilizado em casos mais críticos, mais graves, tem um caráter mais punitivo, as taxas de juros são elevadas, é como se fosse um rotativo, vai ter impacto na liquidez da economia, no mercado monetário, no médio prazo. E o compulsório? O compulsório é aquele recolhimento obrigatório de um percentual dos depósitos que estão no banco. Está claro? Esse depósito, ele pode ser feito em grana, em moeda mesmo, ou na forma de títulos públicos federais. ele vai limitar a quantidade de dinheiro que os bancos podem emprestar. E aí vai ter um impacto na liquidez no médio ou longo prazo. Certo? Então, se a gente está falando de uma política monetária restritiva, eu quero tirar liquidez do mercado, o que eu posso fazer para controlar a liquidez da economia? Para controlar a inflação, quando a inflação sai de controle, tem que tirar a grana. Eu posso vender títulos públicos, eu tiro o dinheiro do mercado e ponho o título público no mercado, está claro? Eu posso aumentar o redesconto ou posso ser mais rígido no redesconto ou posso aumentar o compulsório. Certo? Ao fazer isso, eu vou reduzir a liquidez, vou reduzir a liquidez, vou reduzir o ímpeto pelo consumo e investimento, eu posso controlar a inflação. Isso daqui, controlando a inflação, tem impacto positivo na taxa de juros. Vai aumentar a taxa de juros como forma também de controlar a inflação. Está claro? Reduziu a atividade econômica por conta de redução dos meios de pagamentos e redução de consumo e investimento? o PIB talvez não cresça tanto, vamos dizer assim, né? Beleza? E uma política monetária expansiva, ou seja, você quer aumentar a liquidez, quer botar grana no mercado. Certo? O que você pode fazer? Bom, você pode comprar títulos públicos no mercado aberto, no open market. você pode reduzir os critérios para você emprestar, as demandas para você emprestar para os outros bancos. Você pode reduzir o compulsório, fazer os bancos emprestarem mais dinheiro. Ao fazer isso, a liquidez vai aumentar, vai ter mais liquidez na economia, vai ter mais a propensão para consumir investimento, vai aumentar a demanda, talvez aumente a inflação. Para tentar controlar a inflação, o que você pode fazer? Tentar reduzir os juros. Até para estimular o consumo, né? Quando você reduz os juros, você incentiva o consumo ao invés da poupança. Incentivou o consumo, vai incentivar a produção, está claro? Vai melhorar a renda, o PIB talvez cresça. O problema é que se crescer muito a sua demanda acima da sua produção, você novamente pode ter um processo inflacionário. Antes de prosseguir, só quero voltar num tema que é super importante. Quando a gente fala de mercado monetário, a gente está falando dessa dinâmica aqui, aonde os bancos são muito importantes. Os bancos, as instituições financeiras são muito importantes para o mercado monetário. Está claro? O dinheiro, o governo pode fazer um esforço para colocar mais dinheiro aqui na economia. Tá? Mas quem vai passar esse dinheiro para adiante são os bancos. Tá? O que aconteceu, por exemplo, agora na pandemia, no COVID, o governo, para tentar estimular a economia, ele adotou políticas monetárias expansivas. Ele reduziu a taxa de juros, tá? Ele reduziu o compulsório, certo? Beleza? Para tentar fazer com que os bancos emprestassem mais, para dar incentivo ao crédito, ao consumo, no mercado que está travado pela pandemia. Está claro? Qual que é o ponto aqui? Tem que fazer o dinheiro chegar nas pessoas e nas empresas. Responsável por isso é o mercado de crédito. Agora, o dinheiro só vai chegar nas pessoas e empresas se você tem boas garantias que elas vão te pagar. Senão, o dinheiro não fica na mão das pessoas e das empresas. Ele fica represado em algum lugar. ou ele vai ficar represado nos bancos, nas instituições financeiras, ou o dinheiro só vai chegar para quem tem garantia. Certo? Para players mais bem estabelecidos. Beleza? Então, se eu usar taxa de juros para controlar a inflação, se eu utilizar taxa de juros como política monetária, tudo mais constante. Essa palavra é importante, tudo mais constante. qual é o efeito de um aumento da taxa de juros na economia? Se eu aumentar a taxa de juros, qual é o efeito esperado na minha economia? Tudo mais constante. Obviamente, é um cenário hipotético, um cenário extremo. Mas, aumentei a taxa de juros. O que eu esperaria ver na minha economia? A primeira coisa, se eu aumento a taxa de juros, eu incentivo a poupança ou o consumo? poupança. Poupança, né? Você vai deixar de consumir porque se você deixou o dinheiro parado lá, ele vai render mais. Certo? E qual que é o outro ponto? Quando você aumenta a taxa de juros, o crédito fica mais restritivo, fica mais caro. Está claro? Então, o crédito mais caro mais incentiva a poupança é de se esperar uma redução no consumo. Beleza? Redução no consumo, redução na demanda, as empresas vão começar a produzir menos. Certo? Reduziu o consumo aqui, reduziu a demanda, você tem, entre aspas, um controle da inflação. Reduziu a produção pela menor demanda, reduziu o número de empregos. Reduziu o número de empregos, reduziu a renda. Reduziu a renda das pessoas e das empresas, você tem retração econômica. Então, o efeito de um aumento de taxa de juros na economia, certo? De certa forma, você tenta controlar a inflação, mas o que pode acontecer é você ter uma deterioração no crescimento econômico. Está claro? Beleza? tranquilo até aí? Juros altos são entraves para o crescimento econômico. Está clara essa dinâmica? sem problema, professor. E o inverso? É o que está acontecendo. Se eu reduzir a taxa de juros na economia, qual que é o efeito disso? Tudo mais constante. se eu estou reduzindo a taxa de juros, eu estou incentivando o consumo. Certo? Se você deixar o dinheiro parado no banco, ele não vai render nada, vai render pouco, a taxa de juros está caindo. Além disso, se o banco repassar, o crédito ficaria mais acessível. Você reduziu os juros, mais crédito, menos rentabilidade sobre renda fixa, seus investimentos lá parados, sem risco. Você tem uma propensão a consumir mais. Ao consumir mais, você vai fazer com que as empresas produzam mais. Maior demanda, se a produção não acompanhar, você tem inflação. Certo? Maior produção, mais emprego. Mais emprego, mais renda. Mais renda, crescimento econômico. Então, se você reduzir a taxa de juros numa economia, é tudo mais constante. Você vai incentivar o consumo. Se o consumo crescer mais que a produção, você pode, estão aqui juros, você pode ter inflação. Inflação pode subir. Porém, você dá um incentivo para o crescimento econômico. por muitos anos, a política monetária no Brasil foi feita via taxa de juros. Está claro? Para controle de inflação. Taxa de juros como controle de inflação. Beleza? E aqui, nosso histórico. Aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei o IPCA nos últimos 12 meses. Está claro? e a SELIC. A SELIC over dos últimos 12 meses. Olha que coisa, Lá em 1998, a nossa SELIC estava maior do que 31% ao ano. Certo? Essa era a nossa SELIC lá. Qual que é o impacto para a economia de uma taxa de juros tão alta, hein? Você é empreendedor, você tem dinheiro. Vamos supor que você tem, lá em 1998, vamos supor que você tivesse 5 milhões para investir. Você abriria uma empresa? Você abriria uma empresa com uma taxa de juros tão alta? Não, não. Difícil, não é? Você abrir um negócio com uma taxa de juros tão alta. porque se você ficar no Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Acapuco, sem esforço nenhum, você comprava um título público lá e por ano você ganhava de remuneração 31% sobre o capital investido. Sem risco. Está claro? Puxa, se eu vou correr risco, é difícil uma empresa ter um ROI maior do que 31% ao ano, né? Vocês são contadores, não é isso? Difícil ver uma empresa que tem ROI maior que 31% ao ano. Para valer a pena esse investimento, uma empresa, se eu for abrir um empreendimento, se eu for investir, fazer um investimento produtivo, eu teria que ter rentabilidade para compensar pelo menos maior do que 31% ao ano. As pessoas não investiam, deixavam investimento produtivo, né? Não tem incentivo à produção. Está claro? Obviamente, a inflação era baixinha, utilizava-se taxa de juros para controlar a inflação. Se a taxa de juros foi caindo, a inflação foi aumentando. Está claro? Inflação aumenta, o que eles fazem? Voltavam a aumentar a taxa de juros. Beleza? Certo? E agora, a gente está no movimento de redução de taxa de juros. Taxa de juros é uma decisão complicada. Esse movimento aqui, por exemplo, quebrou muita gente. A taxa de juros aqui, ela foi reduzida. Está claro? Tem um V aqui, né? Ela foi reduzida, meio que artificialmente. Está claro? Achando que não ia dar inflação, deu inflação. A economia não estava crescendo aqui em 2014, 2013. Não teve outro jeito. A autoridade monetária teve que voltar a subir a taxa de juros. Está certo? problema. Você subiu a taxa de juros e a inflação subiu. Problema. Está claro? Então, nesse período aqui que eu circulei, a gente teve alta inflação e fraco crescimento econômico. é o caos para um economista, para uma economia. Você ter alta inflação com baixo crescimento. É claro, isso prejudica muito os mercados. Certo? Beleza? E hoje, nossa taxa de juros aqui está em 2% ao ano. A meta. Certo? tranquilo, nossa inflação aqui chegou a 10%, uma inflação alta. Beleza? Bom, sobre política monetária, alguma dúvida? Podemos seguir? Sim, política fiscal o que a gente quer falar é o seguinte, como que um governo gerencia suas receitas e gerencia seus gastos. A gente está falando de orçamento público. A gente está falando de resultado das contas públicas. Está claro? Então, política fiscal tem tudo a ver com gastos públicos, com os impostos. Os impostos vão gerar as receitas, está claro? Beleza? É como que eu gerencio o meu orçamento. Certo? Vamos discutir algumas coisas nesse sentido. Primeira coisa, quais as principais fontes de receita de um governo? Receitas públicas. Basicamente, imposto, né? Basicamente, imposto. taxas, contribuições, dividendos estatais, etc. Mas, maior parte vem da aqui, impostos. Está claro? Vamos fazer uma analogia para uma empresa, para ficar bem claro o que eu quero dizer. Opa! Fazer analogia para uma empresa aqui, ó. como que a gente aumenta o faturamento de uma empresa, hein? Como que a gente aumenta a receita de uma empresa? como que eu aumenta? Perdão? Aumenta do preço? Essa é uma das formas. Se eu aumentar o preço, eu aumento a receita. Qual que é a outra forma de aumentar a receita? Diminuir a despesa. Receita não é lucro, hein? As despesas estão embaixo da receita. Receita, venda. Como que eu aumento as vendas de uma empresa em valor? Ou aumenta o preço ou faço o quê? Volume. Oi? Volume. Volume. Você vende mais. Você cresce. Beleza? Vamos fazer uma analogia para o governo. Como que o governo aumentaria a sua receita? Ou tem crescimento econômico? Certo? Com o crescimento econômico, as pessoas, as empresas têm mais consumo, têm mais renda. Elas vão pagar automaticamente mais imposto. Vai crescer no volume. Está claro? e qual que é o comparativo para preço? Como que eu aumento o preço de receitas públicas? Eu aumento os impostos. Está claro? Então, se você quer aumentar as receitas públicas ou isso daqui vem via crescimento econômico ou aumento dos impostos. A gente está conseguindo crescer nos últimos anos? Não, né? Pouquinho. O que a gente está tentando fazer agora? tentar reestruturar a forma como a gente paga a pura tributos no país. Está claro? Beleza? Certo? Obviamente, a gente está numa economia que a carga tributária já é muito alta, né? Aumentar imposto é algo muito delicado para qualquer economia. Não só porque ao aumentar imposto é igual uma empresa. Se você aumentar preço, a tendência é que você venda menos, você tenha menos crescimento, porque vai sobrar menos dinheiro para as empresas investirem, vai sobrar menos dinheiro para as famílias consumirem, tá? E além disso, ao aumentar imposto, o que pode acontecer? Você pode ter um risco político, é impopular uma decisão de aumentar imposto. Está claro? Tá? Mas é essa decisão que o governo tem na mão. Se ele quer aumentar a receita, crescimento econômico é imposto. Não dá? Aí tem que controlar os gastos. A gente vai entender isso no decorrer dos slides aqui. Está claro? Então, política fiscal, a gente está falando dos gastos públicos, tá? A gente tem que ter um equilíbrio entre o que entra de grana, a arrecadação e as despesas. Senão, ferrou, cara. Você vai estar cada vez mais endividado o seu governo. Está claro? Tá? E esse equilíbrio é importante para a gente atingir os objetivos econômicos e sociais de uma nação. a gente vai entender isso também. Está claro? Então, olha só, o que a gente comentou, quando o governo mexe nos impostos, aumenta ou reduz a carga tributária, não tem jeito. A gente acaba influenciando a renda disponível das famílias e das empresas para consumirem e para investirem. Automaticamente, a gente vai mexer no crescimento econômico. Está claro? Beleza? Então, quanto maior a carga tributária, mais difícil, em tese, em teoria, seria para um país crescer. Beleza? Está claro? Tudo bem? Então, aumentou o imposto e mudou a demanda por produtos e serviços para consumir e para investir. Certo? tudo bem? Aí tem o equilíbrio, né? Dependendo do gasto e do investimento que você faz, você pode também promover crescimento econômico. Mas será que esse crescimento econômico cobre esses gastos que você fez? Enfim, coisas a se pensar que a gente vai discutir no decorrer da matéria. Beleza? Então, política fiscal, a gente está falando disso, as contas públicas, tá? Orçamento público. Beleza? Então, o que faz parte do orçamento público ou do orçamento fiscal? Basicamente, as receitas do governo, certo? As despesas do dia a dia, as despesas correntes e os investimentos que o governo tem que fazer. Tá claro? Quando os gastos são maiores do que as receitas, a gente tem um déficit orçamentário. Se a receita é menor do que gastos, eu tenho um déficit. Como que eu cubro um déficit ou com reservas ou com dívida? Eu vou emitir títulos públicos para financiar esse déficit aqui se não tiver reservas. Tá claro? O que eu posso fazer também para cobrir déficit? Se eu tenho como se fosse um prejuízo, como se fosse uma DRE aqui, pessoal, um fluxinho de caixa. Se eu tenho mais gasto do que receita, eu tenho um descasamento aí, um desequilíbrio. Tem um déficit, certo? O que eu posso fazer? Ou posso emitir título público, pegar dinheiro emprestado de investidores, tá claro? Ou eu posso emitir dinheiro, certo? O que acontece quando eu emito título público, hein? Olha só, olha só a situação. Eu tenho déficit, certo? Emitir título público, o que vai acontecer? Concorda que eu vou aumentar meus gastos? Eu vou ter que pagar mais juros? E se no período seguinte, eu piorar meu déficit? Está mais negativo ainda. O que vai acontecer? Quando você for pegar uma nova dívida, talvez o seu risco seja maior ainda. Para compensar esse risco maior que você está correndo aqui, talvez você tenha que aumentar a taxa de juros. senão ninguém vai comprar seu título. Está claro? Beleza? Então é muito importante você ter um equilíbrio fiscal, um equilíbrio nas suas contas. Senão você vai se endividando, endividando, endividando. Em algum momento você vai ter tanto gasto com juros e o seu risco vai estar tão grande de você não pagar essas dívidas que para pegar novas dívidas você vai ter que aumentar os juros do país. Está claro? E a gente viu os efeitos do aumento de juros numa economia. Beleza? Qual que é a outra alternativa que você tem quando você tem um déficit? Além de usar reservas, se você tiver reservas, você pode emitir dinheiro, você pode emitir dinheiro, moeda, emissões monetárias, imprime dinheiro mesmo. Qual que é o problema de você emitir dinheiro? Qual que é o problema de você emitir dinheiro para cobrir seu déficit público? Inflação. Inflação. Então, custo de você emitir dinheiro, você está colocando mais dinheiro no mercado sem produção extra, você vai ter inflação. Então, olha só, a política fiscal tem que estar casadinha, combinadinha, ligada com a política monetária. um vai influenciar no outro. Se eu tenho uma política fiscal ruim, muito déficit, já era. Quando eu for emitir título público, dado o meu alto risco de não pagar, o juros vai ser maior, estou influindo na política monetária. Ah, não quero emitir título público, vou emitir moeda. Isso é política monetária. Está aqui, vai ter inflação. Beleza? Tudo bem? Está clara essa dinâmica? Igual na nossa vida, quanto mais endividada você está, mais o banco, mais o credor vai te cobrar juros para compensar esse seu risco. mesma coisa para o governo. Está claro? Então, é importantíssimo que política fiscal, opa, política fiscal e política monetária estejam uma complementando a outra, estejam estabelecidas de forma complementar para não ter descasamento, para não ter desequilíbrios que podem acabar com o país. Está claro? Então, qual que é o conceito de dívida pública? É a dívida do governo. É a dívida que o governo tem. Certo? Então, para se financiar, para financiar suas despesas, para tocar o dia a dia, o governo emite dívida, emite títulos públicos. Está claro? Seja para antecipar impostos que ele ainda vai receber, seja para financiar investimentos sociais e infra, seja para, enfim, tocar as despesas do dia a dia, seja para acumular dólar, divisas estrangeiras para comprar dólar. Está claro? Tudo bem? E com quem que ele pode fazer essa dívida? Bom, ele pode fazer essa dívida interna, ou seja, em moeda nacional, com residentes, com pessoas brasileiras, no caso do Brasil, pessoas do próprio país, dívida dentro do país, por isso, dívida pública interna, ou ele pode fazer dívida no mercado externo, com investidores externos. externos. Aí, essa dívida vai estar geralmente em dólar, né? Está claro? Então, uma dívida interna, uma dívida pública interna, aquela dívida paga em moeda nacional. É a dívida que o governo assume com credores locais, residentes no país, geralmente, instituições financeiras, fundos de pensões. Está claro? Outros investidores privados. A maior parte da dívida brasileira está constituída na forma de títulos públicos. Certo? A gente dá o nome para isso de dívida mobiliária interna. Certo? E essa dívida, como a gente já acabou de comentar aqui, ela é securitizada, representada por títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. O nome que a gente dá em economia para isso é dívida pública mobiliária federal, DPMF. Certo? É a dívida pública interna na forma de emissão de títulos públicos no mercado interno. Você pode emitir títulos em dólar no mercado interno? Pode. Certo? Quem vai comprar esses títulos públicos? Investidores estrangeiros, instituições financeiras globais, internacionais, tipo o FMI, outros bancos internacionais, banco mundial, fundos de pensão internacionais, outros governos podem comprar seu título. Está claro? O do Brasil, nome comum aqui é Global Bond. É o título brasileiro emitido em dólar. Está claro? Beleza? Agora, qual que é a diferença, hein? Fazer uma analogia para a empresa de novo, de dívida bruta para dívida líquida? em contabilidade, em contabilidade, qual que é a diferença de um para outro? O que vocês aprenderam em contabilidade? E aí? ou não sabem qual que é a diferença de dívida bruta para dívida líquida? Professor, dívida bruta seria a dívida total e dívida líquida seria a dívida descontada do caixa? Perfeito, é isso aí. Dívida bruta é a dívida total, todo endividamento que você tem. Está claro? A palavra líquida em finanças, em economia, contabilidade, quer dizer uma coisa menos outra. Então a sua dívida bruta está líquida do quê? Do caixa. Menos caixa e equivalentes. Certo? Porque você pode usar o seu caixa para pagar a dívida. Então o seu endividamento líquido descontado do caixa que você pode pagar a dívida é dado pela dívida bruta menos caixa e equivalentes. Certo? A dívida externa brasileira ou de qualquer país ela pode ser classificada como dívida bruta ou ela pode ser classificada como dívida líquida. Dívida bruta em endividamento externo total, público externo total. A dívida líquida é a dívida bruta menos o que você tem de reservas em dólar. Como se fosse o caixa. Então a dívida pública externa pode ser tanto expressa como dívida bruta ou como dívida líquida. Líquida do quê? No seu caixa, né? Do que você tem de moeda estrangeira já que a dívida vai ser paga em moeda estrangeira. Está claro? Então vamos dar uma olhada no perfil da dívida... Opa! Antes de dar uma olhada no perfil da dívida pública. Então resumindo o que a gente acabou de discutir. Se um governo tem um déficit ele tem que se financiar de alguma maneira. Está claro? O que ele pode fazer? Porque ele precisa de verdinha que precisa de bufuma que precisa de grana. Ele tem mais despesa mais gasto do que faturamento. O que ele pode fazer então? Ele pode aumentar imposto. Ele pode emitir dinheiro emitir moeda. Ele pode pegar empréstimos internacionais. Ou ele pode pegar empréstimos dentro do país emitir tiros públicos. Qual que é o problema de você aumentar imposto? Puxa! Se você aumentar imposto talvez você reduza o consumo e investimento no país. Fora o risco político. É uma decisão politicamente bem sensível você aumentar imposto. Está claro? Qual que é o problema de você emitir moeda? Provavelmente não. Vai dar inflação. Certo? Beleza? Ao fazer uma dívida externa você está aumentando seu endividamento. você vai ter mais gasto aqui com juros. Beleza? Ao aumentar sua dívida interna colocando títulos no mercado também você vai ter mais gastos com juros. Você vai estar aumentando aqui nesses dois quadrinhos o risco do país porque você está mais endividado. Você vai tirar recursos da atividade produtiva para pagar juros. Está claro? E a gente sabe a gente viu o efeito de um aumento de juros na economia. Mas se você está com déficit tem que ter alguma opção aí. Certo? Geralmente os governos fazem isso dívida interna emitem títulos públicos. Vamos dar uma olhada agora sim. Aqui eu peguei os dados em janeiro de 2020 tem todas as pontes aí. Quem tiver curiosidade pessoal o site do Tesouro Nacional tem muita informação legal sobre política fiscal. Perdão. Muita coisa bacana. Está claro? Então olha o estoque de dívida pública federal aqui em bilhões de reais. A grande parte em janeiro de 2020 o estoque de dívida pública federal era da ordem de 4.2 trilhões de reais. Está claro? Grande parte a grande maioria 4 trilhões 4.1 trilhões de reais dívida pública mobiliária interna na forma de títulos públicos federais. Certo? A grande parte dessa dívida na forma de dívida interna. Está claro? E qual que é o prazo médio dessa dívida? Em quanto tempo mais ou menos ela vence? Essa dívida pública aqui interna a DPMF dívida pública imobiliária interna ela vence em média em 3.9 anos quase 4 anos maturidade dela aproximada. Está claro? Como se fosse a duration dela. E o prazo médio da dívida externa nessa data em janeiro de 2020 um prazo mais estendido quase 8 anos 7.6 anos beleza? Na média na média vai dar uns 4 de maturidade beleza? Qual que é o custo médio da dívida pública federal? A dívida pública interna tem um custo médio de 8,72% ao ano certo? É isso que o governo está pagando de juros em médios na média sobre a dívida pública imobiliária federal interna e na externa na externa parece que está meio alto o juros aqui 21,96% ao ano de juros que ele está pagando para quem detém a dívida externa na média na média o governo está pagando 9,2% ao ano a grande parte da dívida está aqui dívida externa está claro? E como que é remunerado essa dívida? A maior parte aqui quase 40% taxa flutuante talvez uma selic talvez uma selic está claro? Acompanhe a selic aí porque a maior parte da dívida opa a maior parte da dívida é interna dívida imobiliária interna outra parte relevante é prefixada outra parte relevante está indexada a algum índice de preço deve ser o IPCA por exemplo tá? E uma menor parte da dívida a moeda estrangeira o câmbio deve fazer referência a dívida externa claro? Então é bom se tem taxa flutuante isso daqui por selic a taxa selic caindo vai reduzindo esse custo aí beleza? E o cronograma de vencimento da dívida? Nesse ano de 2020 o governo ia ter que pagar 811 mais ou menos esse valor deve estar em milhões de reais ou é bilhões? Acho que é bilhões tá? 810 bilhões de reais certo? No ano que vem vai ter que pagar se não fizer mais dívida só com as dívidas que estavam lá nesse período 850 bilhões de reais depois de dois anos 591 e assim vai tá? Tem grande parte do vencimento que tá no longo prazo acima de cinco anos o que é bom tá claro? Beleza? Mas tem que ter caixa aí pra pagar as dívidas como chama o evento de um país não pagar sua dívida? Como que a gente dá o nome em economia pra isso? Calote Ah, nome chique pra calote de um governo na sua dívida moratória Certo? Você declara moratória você fala ó sinto muito mas eu não vou conseguir de pagar no prazo Por que que é ruim você dar calote na dívida? Descredibilidade? Já era, né? Você quebrou seu país acabou com a credibilidade do seu país quando você precisa de dinheiro pra se financiar não vai ter mais Tá claro? Ou vai ter que cobrar juros estratosféricos Certo? Acabou com a credibilidade do seu país Tá? Então você fez dívida infelizmente tem que pagar Tá claro? Dívida, pessoal Dívida é bom, tá? Dívida ruim é dívida cara Se a dívida for baratinha beleza Isso serve pra gente pessoa física pessoa jurídica governo Certo? E quem quem é detentor da dívida pública interna brasileira? A maior parte dos detentores da dívida da dívida interna brasileira são fundos de investimento junto com fundos de previdência fundos de pensão e bancos Tá claro? Esses são os grandes detentores da dívida pública interna brasileira aí Agora Agora Cuidado ao avaliar dívida como valor absoluto hein? Por exemplo sou professor ganho pouco então se eu tiver uma dívida de 10 mil reais poxa isso daqui é muita grana pra mim muita grana pro professor aqui colocar um chapéuzinho de professor Certo? Agora se eu pegar o Silvio Santos deixa eu desenhar o Silvio Santos Silvio Santos microfoninho topete Certo? 10 mil reais de dívida é muito ou pouco pro Silvio Santos? É pouco Puta é nada né? Isso daqui ele dá em aviãozinho pra galera Certo? Então 10 mil pro Silvio Santos não é nada Então cuidado pra avaliar dívida pública como valor absoluto a gente tem que relativizar e geralmente a gente relativiza esse indicador como percentual do PIB Tá claro? Então a gente geralmente faz uma relação da dívida bruta como percentual do PIB de uma economia pra ver como que a gente tá evoluindo aí no financiamento público Tá claro? Então olha só Brasil dados aí peguei do Banco Central aí a ponte de dados quem quiser consultar pode consultar historicamente a gente tem um patamar aí que ficava entre 55 a 60% aí do nosso PIB na fórmula de dívida tá? O que aconteceu a partir de 2013 2014? A gente teve um descasamento um problema fiscal muito grande que a gente vai ver no Brasil daqui a pouco tá claro? Nos próximos slides e fez com que o governo tivesse cada vez menos receita não menos receita mas a receita tava estagnada porque a economia não crescia a gente teve até redução de PIB né? Acho que vocês viram nas últimas matérias o PIB brasileiro decresceu a gente teve recessão nesse período tá? E as despesas do governo só aumentavam então a necessidade de financiamento público do governo só aumentou fez com que a dívida brasileira passasse de um patamar de 50 a 60% pra chegasse num patamar atual de 75% mais ou menos 75% da nossa riqueza a dívida nossa dívida representa mais ou menos 75% da nossa riqueza aí gerada em um ano tá claro? Obviamente esse indicador tem uma séria limitação nesse indicador eu não tô conseguindo enxergar tanto a maturidade da dívida quanto o custo dessa dívida tá claro? Eu só tô fazendo uma relação dívida com o PIB eu posso ter um indicador alto de alavancagem contanto que a maturidade da minha dívida e principalmente a minha taxa de juros estejam a maturidade alta né? o vencimento lá pra frente e a taxa de juros baixa tá claro? Isso daqui é preocupante se essa dívida aqui for vencer no próximo ano aí ferrou né? Eu vou ter que usar toda a riqueza que eu tenho no país ou pelo menos três quartos dela setenta e cinco por cento pra pagar a dívida não é o caso a gente viu a maturidade da dívida brasileira tá aqui ó tá? Um quarto da dívida vai vencer depois de cinco anos tá claro? Beleza? e esse conceito é bem bem, bem, bem importante tá? Vamos tentar entender isso e depois a gente faz um intervalo tá? Então eu vou passar isso em alguns outros slides e a gente faz um intervalo o conceito de necessidade de financiamento do setor público ou NFSP claro necessidade de financiamento do setor público a grana que o governo precisa patocar suas operações e fazer investimentos é como se fosse pra contabilidade uma DRE ou um fluxo de caixa ficar muito parecido então o governo ele tem receita bruta de imposto certo? impostos, taxas, comissões e enfim tá? Aqui tem entradas de grana em função de impostos e outras atividades certo? Dessa receita bruta eu tiro as deduções as transferências do governo certo? O que são transferências do governo? São repasses que eu tenho que fazer pra fundos pra alguns fundos tá? Pra atender algumas premissas de lei tá claro? Então tem que fazer da receita que eu tenho automaticamente eu tenho que fazer alguns repasses algumas transferências receita bruta menos transferências eu chego na receita líquida ou seja é a grana que eu tenho pra pagar as minhas despesas de consumo corrente tá claro? A receita líquida vai me demonstrar a capacidade de gasto que eu tenho beleza? Então se eu pego a receita líquida tiro meus gastos minhas despesas correntes de consumo do governo eu chego nesse conceito que a gente chama de poupança em conta corrente é como se fosse entre aspas o lucro do governo tá claro? Entre aspas só pra ficar clara a analogia como que a gente interpreta essa poupança em conta corrente? Capacidade do governo em investir sem recorrer a financiamento certo? é a grana que sobra pro governo fazer seus investimentos pra melhorar a infra pra fazer investimentos sociais tá claro? Então se eu pegar a minha poupança em conta corrente e tirar meus investimentos governamentais eu vou chegar ou num superávit positivo ou num déficit negativo certo? e quando eu tenho déficit a gente chama isso de necessidade de financiamento do setor público certo? se eu tenho superávit eu tenho uma necessidade de financiamento do setor público negativa por que negativa? porque eu não tenho necessidade de financiamento meu resultado foi positivo eu não preciso pegar dinheiro certo? eu só vou ter a necessidade ele só vai ser positivo se eu tiver déficit tá claro? e esse déficit aqui a necessidade de financiamento do setor público ela pode ser apresentada na forma nominal ou seja o total dela né? todo o seu déficit vai incluir todas as despesas encorridas tá claro? ou eu posso apresentar ela no formato que a gente chama de operacional ou seja do valor nominal eu tiro a inflação do período eu tiro a correção monetária e cambial eu quero saber como se fosse o valor real quanto que está crescendo em termos reais o meu déficit então eu tiro o efeito inflacionário aqui beleza? tá claro esse conceito? então tenho receita bruta tiro as transferências chego nas receitas líquidas nas receitas líquidas eu tiro os gastos as despesas correntes do governo com consumo salários dia a dia do governo mesmo a máquina pública vai sobrar a poupança em conta corrente pode ser negativo ou pode ser positivo tá claro? da poupança corrente eu faço os investimentos e aí eu apuro se eu tive superávit ou déficit o déficit a gente dá o nome de necessidade de financiamento do setor público tá claro? aqui o histórico brasileiro a necessidade de financiamento do setor público brasileiro tá claro? sem desvalorização cambial tá? então é nominal olha só aqui eu tenho zero vou marcar o zero aqui zero essa linha é importante tá claro? então aqui embaixo quando a necessidade é negativa quer dizer que eu não tenho necessidade não tem necessidade aqui você teve um superávit quando esse cara é positivo você tem necessidade você tem déficit tá claro? a partir de 2014 quando a gente começou a ter problema fiscal descasamento de gastos públicos e receitas públicas a gente já começou a apresentar um déficit uma necessidade de financiamento do setor público tá claro? beleza? até então a gente não tinha essa necessidade a partir de 2014 a gente passou a ter tá? beleza? obviamente isso daqui pode não ser negativo tá claro? se eu tô fazendo investimento pra crescer melhorar a estrutura do meu país isso daqui momentaneamente vai tá negativo tá? eu vou ter uma necessidade perdão vai tá positivo né? eu vou ter uma necessidade de financiamento do setor público agora tem que ver a natureza desse desfalque aqui tem que ver a natureza dessa necessidade e infelizmente no Brasil a natureza dessa necessidade não foi pra melhoria de infraestrutura não foi pra gasto pra gente crescer foi por descontrole fiscal tá claro? e falta de política efetiva e econômica certo? então outro conceito importantíssimo pra gente vocês tem que saber pra ler jornal pra ler revista é o conceito de resultado primário sempre sai isso daqui em jornal superávit ou déficit primário basicamente isso daqui se eu for fazer uma analogia com empresa é o lucro operacional é uma espécie de EBITDA do governo tá claro? o que é resultado primário? déficit se for negativo superávit se for positivo portanto é a diferença entre as receitas e os gastos não financeiros do governo tá claro? então eu vou colocar tudo que é do dia a dia eu não vou considerar os juros da dívida então superávit ou déficit primário ou resultado primário é o que sobra pra mim de resultado pra justamente pagar os juros da dívida tá claro? e nesse superávit ou déficit primário eu tenho dois tipos de receitas que vão despesas que vão entrar lá eu tenho despesas obrigatórias o que são despesas obrigatórias? já era o governo não tem liberdade de decidir se pode ou não deixar de usar deixar de gastar ele tem que gastar é obrigatório não tem jeito ele não escapa tá claro? exemplo de despesa obrigatória de salário do funcionalismo público tem que pagar é obrigatório e a gente tem despesas descricionárias como o próprio nome já diz o governo tem alguma liberdade pra decidir se gasta ou não certo? de acordo com o discernimento do governo ele decide se ele quer gastar ou não beleza? o superávit primário o resultado primário na verdade ele vai indicar pra gente como está a política fiscal do governo se eu estou com os gastos bem controlados beleza? tá claro? se eu estou gerando resultado pra pagar os juros da dívida se não vou me endividar ainda mais porque eu estou desconsiderando da conta né? os juros beleza? e infelizmente nos últimos anos a gente não apresentou um superávit primário a gente apresentou um déficit primário tá claro? tá aqui as receitas em 2018 2019 tá aqui a receita total do governo tá aqui as transferências tá aqui a receita líquida e olha a despesa total bem maior que a receita ou seja você está gerando um déficit um déficit primário nem estou considerando juros da dívida hein? nem estou considerando pagamento de dívida só estou considerando as receitas e despesas não financeiras historicamente aqui como percentual do PIB historicamente é um pilar econômico macroeconômico do Brasil historicamente a gente vinha apresentando superávit primário certo? mostrando compromisso com a política fiscal uma política fiscal responsável a partir de 2014 a coisa desandou certo? porque aqui a gente teve crise fiscal acabou a grana beleza? como percentual do PIB tá? eu relativizando não Tesouro Nacional relativizou os números aqui do superávit primário como percentual do PIB certo? então olha só grande parte desse déficit vem do crescimento das despesas com Previdência tá claro? então o Tesouro Nacional Banco Central e o Governo Federal dão até um resultado positivo mas a Previdência tá comendo bastante do orçamento público nacional aí natural tá? população tá envelhecendo beleza? falando um pouco da Receita Líquida Pública então já mostrei um pouco pra vocês eu tenho a Receita Total maior parte da Receita vem do Imposto de Renda aqui ó Receita Administrada pela Receita Federal tá claro? tenho que deduzir as transferências pra alguns fundos específicos de tudo que eu arrecado tenho que fazer algumas transferências diretas aí pra alguns fundos seja de previdenciário pra chegar na minha Receita Líquida tá claro? em 2019 a Receita Líquida aumentou 5.6% em termos reais tá claro? olha a evolução das despesas públicas olha o que acontece com as despesas obrigatórias do Brasil vem crescendo vertiginosamente tá claro? estourou a bomba fiscal aqui em 2014 ó o governo percebeu falou e ferrou eu tô desequilibrado as minhas finanças públicas são desequilibradas dá pra cortar dá pra cortar as despesas obrigatórias não dá é obrigatório eu posso fazer com que elas parem de crescer só deu uma estabilizada o que eu vou cortar são as despesas discricionárias ó aí caiu tá claro? então nos últimos anos a gente observou um movimento no Brasil nas últimas décadas duas décadas na verdade um movimento do Brasil de inchaço da máquina pública a gente tá colocando muito despesa obrigatória lá dentro tá claro? por exemplo tem estados tipo Minas Gerais que chegaram a 80% do faturamento da receita pública com salários o bolso é um só quanto que vai sobrar pra você investir em educação segurança saúde 20 não tem como tá claro? isso obviamente causa um problema econômico e social beleza? tá? do faturamento eu tô falando só das despesas obrigatórias agora olha só do faturamento da receita líquida brasileira anual quase metade quase metade vai pra pagar benefícios previdenciários tem sonhos não tem como certo? isso aqui é meio que obrigatório então de tudo que é faturado obrigatoriamente você tem que pagar 47% na forma de benefício previdenciário certo? pessoas pessoas vão mais 23% e outras despesas obrigatórias 25% sobra pouco pra você fazer investimento tá claro? tá todo comprometido o seu orçamento com despesas obrigatórias aí certo? aqui é a composição e evolução das despesas públicas brasileiras então do total de despesas que a gente tem a gente já viu que eu tenho um forte componente de benefícios previdenciários tá aqui ó tá claro? depois vem pessoas em cargos máquina pública depois vem outras despesas obrigatórias certo? aonde tem bastante representação aqui o abono e o seguro desemprego certo? beleza? no detalhe no detalhe como que é formada a receita pública nossa aqui 2018 2019 grande parte da receita vem daqui ó cadê o imposto de renda aqui ó imposto de renda tá claro? maior parte da receita vem de imposto de renda outra parte parruda da receita se eu não errei a linha aqui ó cofins certo? beleza? tem outras receitas importantes? tem eu posso ter rentabilidade de empresas públicas aqui não tenho muito né por exemplo o correio não deu nada né por isso que o pessoal quer privatizar o negócio lá mas enfim não vou entrar no mérito tá? o governo recebeu dividendos aí da se eu não errei a linha da caixa do BNDES Petrobras rendeu um pouquinho mas pouco né a maior parte da receita do governo veio daqui ó imposto de renda e cofins tá claro? aí tem os repasses né as transferências para alguns fundos específicos e o detalhamento das despesas públicas tá claro? então benefícios previdenciários como sendo a maior parte das despesas públicas tá? encargos e salários também bastante representativo e outras despesas obrigatórias a gente tem o abono e seguro desemprego como representativo subsídios ó aqui ó subsídios também são bastante representativos de outras despesas obrigatórias e o que que não é obrigatório? o que que não é obrigatório? tá aqui ó sobra pouca grana para gastar com Bolsa Família com saúde com educação tá claro? parte da da verba de saúde uma parte obrigatória outra parte é discricionária educação a mesma coisa tá claro? se eu tô gastando muito com coisas obrigatórias sobra pouca grana para enfim se eu tô gastando muito com folha com a máquina pública o nosso estado é muito grande vai acabar faltando grana para você fazer outros investimentos o Bolsa é um só tá claro? obviamente faltou grana o governo perde a capacidade de fazer investimentos então olha só o investimento do governo como percentual do PIB ele vem aumentando tá claro? deu crise fiscal ele cai vertiginosamente certo? beleza? normal não tem grana? tá sem dinheiro o governo? ou esteve sem dinheiro o governo? certo? beleza até aí? tranquilo até aí podemos fazer o intervalo? sim professor então vamos fazer o intervalo a gente volta às nove e quinze então até mais voltando a gente tinha parado aqui a gente mostrou a situação da política fiscal brasileira por que que é importante ter uma uma política fiscal adequada para você não se endividar tanto para você ter recursos para conseguir investir para fazer um país melhor certo? e aí vamos dar uma olhada na relação de dívida pública interna com a taxa selic a gente viu quando a gente falou de política monetária que a taxa de juros a taxa selic é um forte instrumento de política monetária no Brasil ele é bastante utilizado pelo Banco Central para controlar a nossa inflação tá certo? então historicamente quando a inflação esteve alta no Brasil o pessoal para controlar a inflação eles subiam a taxa de juros ao fazer isso a gente viu que uma alta taxa de juros desestimula o consumo tá? e força em contrapartida segurando esse consumo força a redução ou controle do preço do bens e serviços você reduz a demanda obviamente o preço não vai continuar subindo tanto tudo mais constante certo? aumentou juros o que vai acontecer? você vai ter uma maior despesa financeira então já vai dar uma pesada lá no seu orçamento tá claro? beleza? outro ponto de você aumentar juros a gente viu se você aumentar juros você tem não uma retração mas um controle um menor crescimento econômico se você tem um menor crescimento econômico o que vai acontecer? você vai ter menos receita com impostos vai ter menos renda vai ter menos pessoas comprando menos empresas comprando investindo vai receber menos impostos tá claro? então note que interessante como a gente já tinha comentado a política monetária afeta de uma forma que você tiver uma política fiscal descontrolada você vai ter que ser obrigado a aumentar seus juros porque você vai ficar cada vez mais endividado o risco da sua dívida vai aumentar para compensar você vai ter que cobrar o maior juros da dívida pública vai vai acarretar problemas aí na sua política monetária tá claro? é bem complicado não é uma tarefa tão simples você achar uma taxa de juros adequada para a economia tá claro? exige bastante conhecimento bastante bastante experiência mas isso é fundamental você não errar a mão na taxa de juros para conseguir promover o crescimento da economia tá claro? então juros aqui tem que ser igual ao remédio não pode ser nem muito nem pouco tem que ser na medida certa tudo bem? então se eu fixar um juros muito alto acima de um limite recomendável o que vai acontecer? eu travo a economia tá? eu vou travar a economia vou ter menos receita fruto de impostos e vou ter um alto gasto financeiro com juros da dívida eu vou sobrecarregar o meu orçamento público tá claro? tudo bem? vai elevar a dívida pública certo? por outro lado se eu botar uma taxa de juros muito mais baixa do que deveria ser aí eu tenho efeito inverso talvez talvez eu caia no problema de inflação forte certo? e aí para controlar a inflação o governo vai ser forçado a aumentar os juros tudo bem? então juros tem que ser na medidinha certa porque senão a gente cria a gente já discutiu isso a gente vai criar esse ciclo vicioso esse ciclo da morte aí tá claro? você tem um desequilíbrio aí no seu sistema econômico você está desequilibrado de alguma maneira o que você vai fazer para solucionar esse desequilíbrio? pô vou emitir mais títulos né? para me financiar emitir mais títulos seu risco vai aumentar em algum momento você vai ter que cobrar mais juros para conseguir emitir mais títulos para o pessoal comprar seu título juros maiores economia vai dar uma travada vai dar uma desacelerada e você vai ter mais despesa financeira você vai gerar um novo equilíbrio no sistema que por sua vez vai forçar a emissão de novos títulos públicos que por sua vez vai ter que aumentar os juros porque você tem mais risco que por sua vez vai acarretar num novo desequilíbrio econômico então tem que tomar cuidado para os governos para as economias os governos tem que tomar cuidado para eles não entrarem nesse círculo vicioso aí está claro? beleza? entenderam mais ou menos a relação entre política monetária e política fiscal? certo? tranquilo professor então vamos dar sequência e começar a falar agora de política cambial e mercado cambial mercado cambial é fácil de entender tá? no mercado cambial eu estou transacionando comprando e vendendo moeda estrangeira certo? estou negociando moeda tá claro? então nesse mercado cambial ocorre compra e venda de moedas internacionais aí beleza? no Brasil a política cambial é definida pelo chefão pelo conselho monetário nacional ele que define a política cambial porém quem vai executar é o subordinado é o banco central tá claro? tá? é o banco central central que vai atuar para controlar as reservas cambiais de um país certo? e manter a paridade da moeda e manter o câmbio estável certo? então uma taxa de câmbio a gente vai ver que é o preço de uma moeda é determinado pelo nível de reserva que você tem pela sua política de juros pela liquidez da sua economia e pela sua taxa de inflação tá? todos esses aspectos aqui vão influenciar diretamente na sua taxa de câmbio beleza? então a política cambial basicamente consiste em você administrar as taxas de câmbio ou preço das moedas estrangeiras no seu país certo? beleza? então olha só a gente vai falar isso depois depois eu falo tá? eu ia antecipar uns pontos mais tranquilo tá certo? então basicamente a política cambial ela vai promover de forma mais abrangente falando né o controle das transações internacionais de um país tá? tudo que envolve transações internacionais envolve cotação de moeda tal toca aí um pouco na política cambial beleza? o intuito da política cambial é você manter uma moeda estável tá claro? pra não atrapalhar quem exporta nem quem importa certo? mantendo um equilíbrio pro bom desenvolvimento da economia beleza? e obviamente a política cambial tem que ser estabelecida em consistência e coerência com os outros agregados econômicos beleza? senão você vai trazer problemas aí de outras ordens na sua economia tá? então o que é uma taxa de câmbio? taxa de câmbio nada mais é que o preço de uma moeda certo? então o preço ou conversibilidade de uma moeda estrangeira quanto você paga pra comprar uma moeda estrangeira tá? então nesse exemplo aqui ó nesse exemplo eu tô pagando 4 reais e 75 pra cada dólar tá claro? então o preço de 1 dólar nesse meu exemplo é 4,75 reais eu preciso de 4,75 reais pra comprar 1 dólar beleza? o que que acontece se essa taxa de câmbio subir? se essa taxa de câmbio subir quer dizer que houve uma desvalorização do real se a taxa de câmbio subir passar por exemplo de 4,75 pra 5 quer dizer que eu preciso de mais reais pra comprar o mesmo dólar ou seja o real desvalorizou em contrapartida se a taxa de câmbio cair se a taxa de câmbio passar por exemplo a 4,50 a taxa de câmbio caiu quer dizer que houve uma valorização do real real se apreciou precisa de menos reais pra comprar 1 dólar tá claro? beleza? então taxa de câmbio preço conversibilidade de moedas estabelece uma relação entre moedas entre uma moeda ou outra beleza? tá claro? então tem que entender moeda pessoal como um produto negociável tá? transacionável no mercado e o preço que a gente paga por isso é a taxa de câmbio o que a gente tem no Brasil no Brasil as taxas de câmbio são livremente factuadas ok? entre os agentes tá? compradores e vendedores sem grandes mistérios em relação a isso beleza? e a instituição financeira pra fazer comércio né? compra e venda de câmbio tem que ser autorizada pelo Bacen tá? pra operar câmbio aí certo? então a gente tem no Brasil o câmbio comercial e o câmbio turismo o câmbio comercial como o próprio nome já diz ele é utilizado no comércio internacional em grandes transações internacionais é a taxa que a gente usa pra importar e pra exportar pra fazer pagamentos internacionais pra receber e enviar juros e dividendos pra fora pra receber e pagar empréstimos e financiamentos externos pra calcular e converter investimento de capital investimento estrangeiro direto certo? câmbio comercial pra operações comerciais no mercado internacional e o câmbio turismo é o câmbio pra viajar é o câmbio de turismo que a gente usa pra fazer turismo e ter mais despesas relacionadas tá claro? então a gente tem a apotação do câmbio comercial e do turismo beleza? e o que é a Petax? a Petax é o nosso indicador oficial oficial de câmbio é a nossa taxa de câmbio oficial quem calcula a Petax é o banco central então ele calcula a Petax pra todas as moedas estrangeiras tá claro? negociadas no Brasil certo? agora como o dólar como o dólar norte-americano é a moeda mais transacionada no mundo e aqui no Brasil não é diferente muita gente associa a Petax a cotação do dólar mas não é em a Petax a gente tem a cotação de todas as moedas tá? o pessoal acha que é só dólar porque dólar é o mais comum da gente consultar tá claro? e como que o banco central calcula essa taxa de câmbio oficial diariamente? através do sistema dele do SISBACEN o sistema de informações do banco central que liga o banco central às instituições financeiras tá claro? então por dia ele vai fazer quatro consultas nas instituições que operam câmbio tá? ele vai consultar quais são as cotações das moedas estrangeiras das 10 às 10 e 10 da manhã das 11 às 11 e 10 da meio-dia meio de 10 e da 1 a 1 e 10 tá claro? e aí para cada consulta ele vai fazer uma média das cotações e para evitar o tlier ele vai tirar os dois maiores valores e dois menores valores tá claro? e aí o que ele vai fazer? uma média simples uma média aritmética dessas quatro consultas e vai divulgar o resultado lá por volta da 1 da tarde depois da última consulta tá? então PTAX é a taxa de câmbio oficial do Brasil isso daqui é para todas as moedas e aqui a evolução da PTAX de compra né? cotação real dólar tá? para cada período tá claro? então olha só até 98 a nossa paridade era meio que fixa em 1 real opa em 1 real para dólar certo? beleza né? só que aí isso daqui era mantido com muito esforço artificialmente a partir de 99 98 rompeu essa barreira essa artificialidade e o câmbio passou de 1 real de uma hora para outra em alguns dias para 2 reais certo? ele cresceu bastante com as incertezas na eleição do Lula e na crise na crise financeira mundial depois foi equilibrado tá? e voltou a crescer na nossa última crise financeira e voltou a crescer agora também que o Brasil não engrenou e agora com o Covid isso daqui explodiu né? está bem maior que 5 não cabe nem mais no gráfico tá claro? agora como que a gente expressa a taxa de câmbio? a taxa de câmbio a gente expressa em 3 letrinhas tá certo? então bom saber reais brasileiros BRL tá claro? dólares norte-americanos USD US dollars e euro euro também é comum euro EUR tá claro? então igual falei para vocês se a taxa de câmbio está 5,50 então é expresso da seguinte maneira você precisa de 5 reais para cada dólar certo? e as cotações a gente tem a cotação de compra em inglês bid e a gente tem a cotação de venda ESC tá claro? então tem uma cotação na qual a moeda é cotada para compra e moeda é cotada para venda obviamente de prensinho aqui são os puxos de transação é a margem aí do operador beleza? sem grandes mistérios aqui e quando a gente compra e quando a gente compra câmbio quando a gente compra câmbio para saber o valor efetivo total da moeda estrangeira é importante que a gente adicione a cotação as taxas e custos de transferências então tributos o IOF você põe na conta as tarifas que vão me cobrar eu ponho na conta além da própria taxa de câmbio é o total que eu estou pagando pela moeda estrangeira então olha esse exemplo simples vamos supor que nesse exemplo a cotação real para dólar é 3 reais então eu preciso de 3 reais para comprar 1 dólar o IOF nessa operação é de 1,2% sobre o valor ou seja 1,2% de 3 reais 0,036 as tarifas cobradas pela instituição são de 0,5% sobre o valor 0,5% de 3 reais 0,015 portanto o valor efetivo total da moeda estrangeira vai ser a cotação 3 reais mais o IOF de 0,036 reais mais as tarifas e comissões cobradas 0,015 portanto o custo efetivo total da moeda estrangeira não foi 3 reais foi 3 e 0,51 certo se eu estou calculando para o lado vendido para vender a moeda se eu quero vender eu tenho que fazer a conta não somando mas subtraindo tá claro então a cotação para a venda vai ser a taxa de câmbio menos o IOF menos as tarifas então se eu for vender o dólar nessas circunstâncias o valor efetivo total vai ser 3 menos 0,036 de IOF menos 0,015 de tarifas portanto a cotação efetiva para a venda 2,09 2,949 2,949 reais para cada dólar certo tenho que incluir os custos de transação para compra você soma e para venda você subtrai certo beleza outra terminologia importante no mercado que vocês tem que saber o que é algo spot algo à vista e o que é algo futuro algo forward então a gente tem cotação do câmbio para hoje no mercado à vista quanto que ele está valendo nesse momento é a cotação imediata se eu quiser comprar câmbio agora quanto que está valendo está claro e o câmbio forward é o câmbio futuro qual que é a cotação do câmbio negociado para o futuro no mercado a termo mercado forward em inglês certo então no Brasil se eu estou trabalhando com uma operação spot uma operação à vista as operações de câmbio geralmente são liquidadas em 2 dias úteis após a sua contratação então você contrata câmbio em 2 dias a operação é liquidada já o câmbio forward vem dos contratos futuros do contrato do mercado futuro e do mercado a termo está claro então se eu estou falando de um mercado a termo os contratos são padronizados organizados em bolsa negociados em bolsa certo envolvem garantias depósitos de segurança tá a chamada de margem se for o caso as liquidações ocorrem ocorrem diariamente os ganhos e perdas mas o câmbio forward ele dá a sensação para a gente ele dá a noção de qual vai ser qual está sendo a taxa de câmbio negociada no momento futuro no mercado tá certo ok muito importante o câmbio forward por exemplo é fazer red cambial certo já o mercado a termo como o próprio nome já diz ele não é padronizado igual o mercado futuro geralmente as operações podem ser em bolsa mas podem ser de balcão também não tem uma padronização as operações são feitas sobre os termos do contrato tá claro tá mas aí você consegue saber uma cotação de quanto que o mercado está esperando ou quanto que o mercado está negociando do dólar para o futuro para uma data futuro beleza e quando a gente faz transação com moeda estrangeira pode haver a entrega manual das divisas certo você pode trocar efetivamente dar dinheiro em espécie e receber o dólar ou a moeda estrangeira em espécie troca física tá claro geralmente a gente usa isso para viajar né para fazer turismo para fazer algum gasto pessoal tá claro quando é uma operação grande uma operação comercial muito grande a operação é eletrônica tá é o que a gente chama de mercado de câmbio sacado beleza não tem troca de dinheiro efetivo tudo é eletronicamente através de transferências bancárias compensação bancária certo outra coisa importante da gente saber em relação a câmbio é a posição de câmbio certo se eu estou numa posição comprada ou vendida posição de câmbio é o resultado das operações que eu tenho em moeda estrangeira de compra e venda certo seja à vista ou seja no mercado futuro certo beleza então o que é uma operação comprada uma operação comprada eu tenho mais compras à vista ou para liquidação futura no mercado futuro de moeda estrangeira do que valores vendidos vendas de moeda estrangeira seja à vista seja no futuro ou seja numa operação uma posição comprada eu tenho mais ativos em moedas estrangeiras do que passivos eu tenho mais direitos em moeda estrangeira do que obrigações em moedas estrangeiras portanto se eu tenho uma valorização do câmbio ou uma desvalorização do real se eu estou numa posição comprada eu tenho ganho certo porque eu tenho ativos em moedas estrangeiras eles vão se apreciar está claro porque deteriorou o real agora se eu estou numa posição vendida ao contrário eu tenho mais vendas à vista ou no futuro para ser liquidadas em moeda estrangeira do que compra está claro em outras palavras você tem mais passivos obrigações em moedas estrangeiras do que ativos aplicações você está vendido se você está numa posição vendida tem mais obrigações do que aplicações em moeda estrangeira se a taxa de câmbio valorizar se eu tenho uma apreciação da taxa de câmbio se eu tenho opa se eu tenho uma vou manter o mesmo exemplo a mesma linha se eu tenho uma desvalorização do real consequentemente eu tenho uma perda certo porque eu vou ter que cumprir com uma obrigação que ficou mais cara porque o real desvalorizou o dólar euro sei lá apreciou está claro beleza então é importante para bancos empresas sempre estarem casados em ativos em moeda estrangeira posição comprada e posição vendida para não correr risco cambial isso a gente dá o nome de hedge se eu tenho um fluxo de caixa comprado em moeda estrangeira é legal que eu tenha para redear esse fluxo de caixa um fluxo de caixa vendido está claro certo e aí eu mitigo minha exposição ao câmbio beleza fazer algumas continhas então o que é a taxa cruzada de câmbio taxa cruzada de câmbio é uma maneira que a gente tem em descobrir a cotação de uma moeda com base na cotação de outras moedas certo olha um exemplo simples para a gente entender alguém foi lá no mercado e viu que você precisa de 3,0872 reais para comprar um dólar essa mesma pessoa foi no mercado e viu que esse mesmo dólar poderia ser comprado por 0,8308 euros se eu quero calcular uma taxa cruzada de câmbio eu consigo calcular qual que seria a cotação em reais de euros certo concorda comigo que eu preciso se eu preciso de 3 e pouco para comprar um dólar e 0,83 e pouco para comprar um dólar eu posso fazer o seguinte posso falar que 3,0872 reais é exatamente igual ou deveria ser igual a 0,8308 euros certo se eu consigo estabelecer essa relação vira uma regrinha de 3 bem simples de resolver se 3,0872 reais compram 0,8308 euros quantos reais aqui x eu preciso para comprar um euro certo faz uma regrinha de 3 isso aqui vai dar 0,8308 x igual a 3,0872 portanto x quantos reais que eu preciso para comprar um euro vai ser igual 3,0872 reais dividido por 0,8308 euros se eu fizer essa conta eu vou descobrir que eu preciso de 3,7159 reais para cada euro então a cotação fica a seguinte 3,7159 reais 3,7159 reais para cada euro calculei a cotação do euro com base na cotação de outras moedas no dólar por exemplo está claro se eu tenho um mercado internacional que está em equilíbrio não pode ter não deveria haver grandes oportunidades de arbitragem mas às vezes há certo o que é uma arbitragem cambial eu consigo identificar desequilíbrios nessa relação então vamos supor que eu fiz essa conta em algum mercado a taxa de câmbio para o euro não está esse valor está um valor por exemplo de 4 em alguma agência o que eu posso fazer eu posso comprar euro aqui por 3,719 em algum mercado aqui está claro e vender nessa agência por 4 estou arbitrando eu vou ter lucro sem ter risco se eu conseguir identificar esses desequilíbrios fechou então arbitragem cambial é a operação na qual o investidor vai ter ganho assumindo pouco risco porque tem desequilíbrios diferentes cotações para a mesma moeda em diferentes mercados olha esse exemplo vamos supor que em Nova York a cotação do euro esteja 92 então eu preciso de 92 centavos de euro para comprar um dólar vamos supor que em Paris eu preciso de 85 centavos de euro para comprar um dólar obviamente eu tenho uma oportunidade de arbitragem aqui eu tenho um desequilíbrio eu tenho cotações diferentes para a mesma moeda em mercados diferentes o que eu posso fazer se eu sou espertinho eu posso fazer o seguinte e tenho acesso a esses mercados eu posso fazer o seguinte se eu tenho um milhão de dólares para investir eu posso fazer o seguinte eu posso comprar eu posso comprar euro em Nova York tá então um milhão vezes 0,92 eu usei esse um milhão para comprar 920 mil euros em Nova York agora o que eu posso fazer com esses 920 mil euros que eu comprei em Nova York eu posso vender ele em Paris certo então convertendo 920 por 0,85 divide aí 920 por 0,85 eu vou chegar no final das contas que eu vou receber em Paris 1 milhão e 82 353 dólares então parti de um valor inicial de 1 milhão de dólares e terminei minha operação sem risco com 1 milhão 82 353 ou seja meu ganho foi de nessa operação 82 mil 353 dólares arbitrei certo arbitrei o que vai acontecer nesse mercado você não é o único esperto no mundo né o que vai acontecer vai ter uma alta demanda por euro em Nova York e vai ter uma alta oferta ou como é que eu vou dizer uma alta quantidade de vendedores de euro em Paris certo por movimento de oferta e demanda os preços vão se ajustando até entrar num equilíbrio e aí a oportunidade de arbitragem vai minguando ela desaparece bem rápido tá então tem que ser esperto tem que ser ágil e tem que ter acesso a diferentes mercados para aproveitar a oportunidade de arbitragem beleza taxa de câmbio já falamos não vou encher o saco de vocês com repetição o que a gente não falou é paridade cambial o que é essa tal de paridade cambial paridade cambial é uma relação de poder de compra entre moedas tá certo isso vai depender da taxa de câmbio certo então eu tenho uma taxa de câmbio de equilíbrio se essa taxa de câmbio faz com que o poder aquisitivo das moedas seja equivalente o que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso quando há paridade cambial quatro se quatro reais se a taxa de câmbio é quatro reais por dólar certo o poder de compra desses quatro reais aqui no Brasil tem que ser idênticos ao poder de compra de um dólar nos Estados Unidos certo um exemplo simples vamos supor que nos Estados Unidos um passe de metrô custe um dólar se a taxa de câmbio é quatro e eu tenho uma paridade cambial um passe de metrô numa operação similar metrô parecido entre Brasil e Estados Unidos um passe de metrô no Brasil para manter a paridade cambial se a taxa de câmbio está em equilíbrio deveria custar quatro reais tá claro beleza então se a taxa de câmbio está em equilíbrio para manter a paridade cambial os mesmos bens que eu conseguiria comprar por quatro reais no Brasil eu conseguiria comprar por um dólar nos Estados Unidos certo beleza tá claro agora vamos supor vamos supor que um Big Mac no Brasil custe dois dólares está claro e vamos supor que um Big Mac nos Estados Unidos custe um e cinquenta certo se não houvesse limitações logísticas nenhuma de acesso e transação de capital entre os países o que que ia acontecer nesse mercado hein o que que ia acontecer nesse mercado se eu não tenho um equilíbrio de preços se eu não tenho um preço único para as coisas aqui obviamente a taxa de câmbio não está em equilíbrio o Big Mac no Brasil é mais caro e o Big Mac nos Estados Unidos é mais barato em dólar na mesma moeda portanto a taxa de câmbio não está em equilíbrio não tem um preço único tem um preço diferente para o mesmo bem o mesmo ativo e aí o que vai acontecer nesse mercado de Big Macs internacional se você tem acesso livre acesso tanto a Brasil quanto os Estados Unidos o que que aconteceria as pessoas iam comprar Big Mac nos Estados Unidos né deixou né você ia comprar Big Mac nos Estados Unidos e você ia aqui você ia ter muita compra e no Brasil o que que ia ter muita gente querendo vender Big Mac no Brasil né beleza se aumentou a demanda do Big Mac nos Estados Unidos o que que vai acontecer com o preço lá nos Estados Unidos se você tem um aumento de demanda é provável que o preço aumente se no Brasil Big Mac está mais caro você tem um aumento na oferta qual que é a tendência o que que pode acontecer com o preço no Brasil cai tá claro esse movimento de aumento de preço nos Estados Unidos e redução de preço do Big Mac no Brasil se a gente está no mercado eficiente isso vai acontecer até que os preços se equilibrem certo professor mas na prática não é muito isso que acontece né não porque a gente não tem um mercado eficiente certo o que que vocês aprenderam em economia 1 o que que é um mercado eficiente o que que seria um mercado eficiente o mercado eficiente não tem informação assimétrica certo não tem limitação de transação não tem o custo de transação certo então se todo mundo conseguisse comprar o que quisesse na hora que quisesse no momento que quisesse sem nenhuma limitação isso ia acabar acontecendo ia acabar havendo um equilíbrio obviamente não é o caso né tem várias limitações aqui aqui é um exemplo esdrúxulo só pra vocês entenderem o conceito tá tudo bem sem limitação física logística sem limitação de capitais tudo bem por que que eu usei Big Macs aqui como exemplo porque vocês devem ter visto a inflação a gente tem um índice chamado índice Big Mac é uma é uma não é uma brincadeira é algo sério tá é uma é um modo de medir o custo de vida tem algumas consultorias que calculam quanto custa o Big Mac em cada região do mundo pra ver quanto maior o custo do Big Mac em determinado país em tese maior o custo de vida certo porque que que te custa pra fazer um Big Mac nada né basicamente pessoas e os insumos são bem baratos então quanto mais caro for o Big Mac né numa moeda única aí tá maior é o custo de vida aí daquele país beleza só uma anedota pra vocês aí tá claro mas o que eu quis dizer pra trazer esse exemplo esdrúxulo aqui é pra falar da lei do preço único se você tem um ativo uma moeda que não tem esse equilíbrio tá claro por lei de oferta e demanda e se você não tem restrições de capital de movimentação de capital talvez as coisas caminhem pra um equilíbrio mas na vida real se você não tem um mercado eficiente o equilíbrio vai demorar pra ser atingido beleza certo tudo bem então desequilíbrios durariam pouco tempo no mercado eficiente né você vai comprar bastante onde tá barato vai vender bastante onde tá caro até que os preços vão se equilibrar até que ou a cotação né ou até que a cotação real pra dólar se equilibre e aí fique elas por elas beleza certo bom 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 o que que acontece o que que aconteceria com o valor da minha moeda se eu tenho uma alta inflação hein o que que acontece com o valor da minha moeda por exemplo quando eu tenho uma alta inflação o que que deveria acontecer com o valor do real vis-à-vis das moedas estrangeiras diminuir diminuir né quando eu tenho uma alta inflação a tendência é que o meu real desvalorize por quê porque o meu real perdeu potencial de compra certo beleza então olha só nas taxas de câmbio nas variações cambiais nominais eu tenho uma combinação de fatores lá dentro eu tenho efetivamente uma variação real quanto que minha moeda de fato desvalorizou vis-à-vis as moedas internacionais e eu tenho um componente inflacionário então a minha missão quando eu quero saber a variação cambial real é tirar a inflação da jogada tá claro eu quero saber o que da minha variação cambial foi efetivamente variação cambial tá claro a nossa missão aqui ou não tá claro eu quero tentar ver o que que da minha variação cambial nominal é de fato variação cambial real porque tem uma parte dela que é explicado pela inflação do meu país tá claro tudo bem esse conceito até agora concorda comigo se eu tô comparando minha moeda com outra moeda estrangeira se tem inflação no outro país a moeda do outro país também tá desvalorizando então pra tirar pra considerar o efeito inflacionário na conta eu não vou considerar só a inflação do meu país eu vou considerar o diferencial de inflação entre o mercado externo porque a moeda dele também tá desvalorizando porque ele tem inflação e o mercado interno tá claro beleza então o que eu vou fazer uma conta só pra vocês entenderem a lógica a conta certinha tem que trabalhar com fatores tá então a lógica dessa conta é a seguinte uma taxa de câmbio uma taxa de câmbio real é igual a uma taxa de câmbio nominal menos o diferencial de inflação certo? mais na verdade mais o diferencial mais ou menos deixa eu ver aqui menos 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 o diferencial de inflação tá claro? então olha só vamos pegar esse exemplo aqui tá então só explicando o conceito novamente o intuito nosso aqui é avaliar a competitividade dos produtos nacionais então tem que saber a variação real de câmbio então olha só minha taxa nominal é de 10% 10% qual que é a diferença de inflação do Brasil para os Estados Unidos? não é 2,5%? certo? então 10% que é a taxa nominal menos o diferencial de inflação de 2,5% eu deveria chegar que a minha variação de câmbio real vai ser algo próximo de 7,5% tá claro? então o meu câmbio desvalorizou 10% porque eu tive 7,5% de desvalorização efetivamente real do meu câmbio a minha moeda perdeu 7,5% de valor vis-à-vis do dólar agora os outros 2,5% não foi porque de fato a minha moeda desvalorizou foi porque a inflação no meu país foi maior do que a inflação do país externo tá claro? tudo bem? então essa continha aqui a gente dá o nome de diferencial de inflação só que como que eu estou trabalhando com taxas é uma taxa dentro da outra é uma taxa compondo a outra então não posso fazer essa continha de padeiro tranquilinha aqui eu tenho que trabalhar com fator então como que eu vou fazer para trabalhar com fator 1 mais a variação cambial nominal multiplicado pelo diferencial de inflação tá em sentido inverso como se fosse deduzindo o diferencial de inflação tá trabalhando com fatores sempre com fatores como está tudo em fator eu vou tirar 1 vamos fazer um exemplo aqui ó então variação cambial real a partir de 10% nominal 4,5% de inflação no Brasil e 2% dos Estados Unidos então variação de câmbio real vai ser igual 1 mais câmbio nominal 1 mais 10% multiplicado por 1 mais a inflação externa 1 mais 2% dividido por 1 mais a inflação interna 4,5% menos 1 então estou pegando o nominal tirando o diferencial de inflação e tirando 1 para tirar o fator tá fazendo essa continha eu vou chegar que a variação cambial em termos reais foi de 7,37% em termos reais algo próximo efetivamente de 7,5% tá claro mas a conta certa a ser feita é essa trabalhar com fatores beleza eu só fiz isso para vocês entenderem a lógica então tem uma discussão né quando o nosso câmbio bateu recordes aí de cotação a cotação que a gente via lá na tela é uma cotação nominal então muitos economistas defendiam o seguinte cara a gente não está na nossa máxima cambial real a gente está na nossa máxima cambial nominal expurgando a inflação da conta a gente já teve uma taxa de câmbio mais elevado tá aí tem que fazer a continha para ver se o argumento procede beleza tranquilo até aí só para vocês saberem isso existe tá e o que eu posso fazer em termos de política cambial hein eu tenho uma política cambial para estabelecer um câmbio fixo eu tenho uma política comercial que estabelece um câmbio flutuante tá e eu tenho uma política cambial que estabelece um limite para a variação desse câmbio tá claro tá então política cambial é como que eu vou administrar essa taxa de câmbio beleza o que é o regime de câmbio fixo bom eu determino a taxa de câmbio ela é fixa ela não vai variar tá claro ela não vai variar em função de oferta e demanda de mercado tá claro por que eu deixaria meu câmbio fixo provavelmente para controlar um processo inflacionário eu travo o câmbio se o câmbio está aumentando muito certo produtos importados que eu vendo no meu país vão ficar bem mais caros tem um monte de insumo da indústria que vem de fora são cotados em dólar tá são processados aqui o custo disso vai aumentar vai repassar internamente vai ter inflação para evitar esse movimento um governo poderia adotar um regime de câmbio fixo tá claro então nesse regime o banco central vai definir uma taxa de câmbio fixa aí obviamente para manter um câmbio fixo em função das flutuações que ele deveria ter no mercado você tem que ter grana você tem que ter reservas internacionais tem que ter reservas em dólar para você comprar e vender moeda estrangeira quando você precisar para manter seu câmbio fixo tá claro você quer deixar um câmbio fixo vai dinheiro aí nessa estratégia para quando você precisar comprar dólar para tirar dólar de economia para controlar o câmbio você vai precisar ter reservas para isso tá claro beleza ou para vender dólar se você quer vender dólar jogar dólar na economia para também controlar o câmbio para controlar o aumento do câmbio você tem que ter reservas em dólar para conseguir vender isso no mercado para segurar a taxa de câmbio fixo beleza taxa de câmbio flutuante as variações e o câmbio as variações e o câmbio são definidas por oferta e demanda de moeda então a taxa de câmbio se eu estou no mercado flutuante ela é muito influenciada pelo fluxo de recursos muito influenciada pelo fluxo de recursos então se eu tenho uma alta entrada de dólares na minha economia alto investimento estrangeiro na minha economia o que vai acontecer eu tenho mais dólares na minha economia o câmbio desce tá tenho mais oferta de dólar o preço do dólar vai cair se eu tenho fuga de capital estrangeiro da minha economia se eu tenho retirada de dólar na minha economia por algum motivo o que vai acontecer eu tenho uma menor oferta de dólar certo qual que é a tendência quando você reduz a oferta é o preço do dólar aumentar o bem tá mais escasso beleza obviamente uma taxa flutuante você tem mais volatilidade da moeda beleza mas você não vai gastar dinheiro pra ficar controlando tanto a paridade cambial certo e a outra alternativa que a gente tem é um regime de flutuação administrado em bandas você vai permitir a flutuação de acordo com determinados limites máximos e mínimos então quando o câmbio tá perto ou ultrapassou o meu mínimo aqui eu quero aumentar a cotação dele eu tenho que retirar dólar do mercado tá claro pra retirar dólar do mercado eu vou comprar dólar tá o banco central vai lá no mercado e compra dólar vai retirar dólar do mercado pra tentar conter essa redução aí de preço beleza tá claro vai comprar dólar deixar ele mais escasso vai ter menos oferta o preço vai apreciar agora se o dólar tá muito alto tá muito caro tá crescendo muito o dólar tá perto da banda máxima ou passou da banda máxima o que o banco central vai fazer ele vai lá no mercado e vai botar mais dólar na economia ele vai vender dólar pra ter mais demanda de dólares no mercado interno mais oferta de dólares no mercado interno e o preço do dólar vai cair pra controlar esse aumento de preço é muito complicado é muito ruim pra quem tem empresa pra quem pra quem opera no mercado ou pra quem produz alguma coisa no Brasil que o câmbio oscile muito tá certo então o banco central geralmente ele vai agir pra evitar grandes flutuações repentinas da cotação tá claro obviamente ele pensa no Brasil a gente tem um modelo meio que flutuante mas com com metas óbvio né de câmbio tá mas então o banco central sempre vai agir visando aí controlar essas mudanças repentinas no câmbio beleza tudo bem então sistemas de bandas cambiais o governo vai interferir no mercado tá pra controlar o câmbio pra manter o câmbio entre limites pré-estabelecidos tá claro ele vai aceitar a flutuação dentro de alguns limites então ele vai comprar dólar quando a taxa pra fazer a taxa cambial recuar certo ele vai vender dólar ao contrário na verdade né ele vai igual eu disse ele vai comprar dólar ele vai tirar dólar do mercado pra fazer o dólar subir ele vai vender dólar pra fazer o dólar descer tá claro beleza o que é esse tal de currency board currency em inglês moeda board conselho então conselho de moeda tá claro é um sistema de política cambial na qual o governo na verdade acaba por adotar uma cotação fixa da moeda e como que ele faz isso ele faz isso emitindo dinheiro em moeda local exatamente na quantidade de reservas em dólares ou moeda forte que ele tem certo então 100% da moeda que tá em circulação no país tá lastreada ou é equivalente às reservas em dólares que você tem tá claro então a autoridade monetária o banco central só vai emitir moeda nacional até o limite das reservas certo tudo bem vai ter mais dinheiro circulando na economia se você tiver mais reservas em dólares nesse regime portanto o governo não pode atuar na política monetária emitindo moeda porque ele só pode fazer isso a partir de formação de reservas internacionais não é uma decisão soberana tá claro beleza ele só vai atuar na emissão de moeda conforme a disponibilidade de reservas obviamente quando você tem esse tipo de sistema as taxas de juros e a inflação nesse seu mercado como a sua moeda circulante tá ligada 100% à sua reserva em dólar a sua taxa de juros e sua inflação tende a se aproximar dos patamares praticados nesse mercado no mercado do país emitente da moeda forte então se é dólar americano dos Estados Unidos tá claro beleza então desvalorização cambial desvalorização cambial o real desvaloriza o câmbio sobe se o câmbio sobe você ajuda exportador porque o produto produto dele que é produzindo em reais fica mais barato lá fora fica mais competitivo tá claro porém você complica a vida de quem importa porque ele vai pagar mais caro pelo produto estrangeiro cotado em reais quando você fizer a conversão certo e isso pode levar a um processo inflacionário agora quando o seu real desvaloriza certo você acaba também por atrair investimento estrangeiro por quê porque o poder de compra da moeda estrangeira cresce tá claro pensa num turista gringo quando a taxa de câmbio tá muito alta tudo no Brasil fica barato pra ele a mesma coisa pra investidor quando o câmbio tá lá em cima os ativos nacionais ficam baratos tá ele pode entrar no Brasil investindo certo e a valorização cambial valorização cambial o o o real valorizou a taxa de câmbio caiu se a taxa de câmbio se a taxa de câmbio se dificulta um pouco a vida do exportador porque a produção dele vai ficar mais cara em dólar o produto vai ficar um pouco menos competitivo tá claro agora você favorece quem importa se a taxa de câmbio cai ele vai pagar mais barato pelos produtos em reais tá claro já os investimentos estrangeiros tendem a diminuir um pouquinho você diminui o poder de compra da moeda estrangeira tá claro então sempre tem uma taxa de equilíbrio aqui tá e o governo ele está interessado em não oscilar muito a taxa de câmbio para justamente não prejudicar quem produz tanto importador quanto exportador beleza então a gente viu que os governos na verdade eles administram um saldo de contas né em reais brasileiros certo opa agora eles também administram um saldo de pagamentos em dólares isso a gente dá o nome de balanço de pagamento tá claro então balanço de pagamento ele vai mostrar pra gente num determinado período o fluxo de moeda estrangeira dólar americano que está entrando e saindo na economia tá claro ele é um registro de todas as transações internacionais que ocorreram aí no país com o resto do mundo beleza tudo bem então ele vai ser entradas de dólar menos saídas de dólar tá resumidamente a gente tem um balanço de pagamento entradas menos saídas de dólares aí certo obviamente essas entradas e saídas podem ser classificadas por tipo pode ser classificadas no tipo da balança comercial transações de bens como serviços certo como transferências unilaterais e como movimentos de capitais beleza vamos ver isso detalhadamente a seguir certo então o que é o saldo da balança comercial é a diferença entre o que você um país exportou e o que um país importou quando você exporta entra dólar na sua economia quando você importa sai dólar da sua economia tá claro então o saldo da balança comercial vai ser diferença entre exportações FOB e importações FOB o que é FOB free on board o que é free on board os seguros e o frete não tá incluso nesse valor seguros e frete a gente vai ver nos serviços então balança comercial a gente tem os bens e a gente também tem o saldo de serviço fácil de entender o saldo de serviço a balança de serviço balança de serviço pessoal é o que entra de dólar em função de serviços e o que sai de dólar em função de serviços certo então se quanto que entrou de dólar de viagens internacionais de gringos aqui pro Brasil deve ter entrado uma grana e quanto saiu de dólar em função de brasileiro viajando pra fora quanto que eu gastei de transportes quanto que saiu de dinheiro de transportes e frete aqui e que que entrou de dinheiro de transportes e frete de seguros tá claro que que entrou e que que saiu de dólar em função de lucros e dividendos recebidos e pagos de serviços governamentais serviços diversos feitos tá claro geralmente países emergentes tem uma forte saída de dólares em função de dividendos e lucros distribuídos das multinacionais para seus países de origem tá claro só pra explicar pra vocês aí e que que são essas transferências internacionais é recurso que de brasileiros vamos por exemplo se tá entrando dólar aqui se tem uma entrada de dólar em função das transferências unilaterais quer dizer que tem brasileiro que mora lá fora mandando dólar pro Brasil tá claro agora pode ter saída também em dólar desse saldo dessa transferência unilateral que que seria uma saída em dólar em função dessa transferência unilateral é gringo que tá no Brasil mandando dólar pra fora tá claro se eu pegar balança comercial mais balança de serviço mais essas transferências unilaterais eu chego no que a gente chama de saldo em conta corrente saldo em conta corrente certo tudo bem esse saldo de conta corrente vai me falar se eu vou precisar fazer financiamento em dólar ou não pra fazer investimento tá claro investimento externo ou não esse cara ele pode ser positivo ou negativo se ele for positivo quer dizer que entrou mais dólar do que saiu se ele for negativo saiu mais dólar do que entrou então se eu quero fazer investimento em dólares ferrou eu vou ter que me financiar e essas movimentações financeiras e de investimento a gente vê nos movimentos de capitais tá então o que entrou de dólar no país fruto de investimento estrangeiro direto tá menos o que saiu de dólar em função de investimento externo brasileiro em outros países certo empréstimos e financiamentos o que está saindo de dólar aqui do Brasil para pagar empréstimos e financiamentos e o que está entrando que o país está recebendo de pagamento de empréstimos e financiamento e outras operações aí então se eu pegar o saldo de conta corrente e considerar o saldo o movimento de capitais e possíveis erros aí que pode ter ouvido de períodos anteriores que eu estou corrigindo agora a gente chega enfim no nosso saldo do balanço de pagamento está claro então ele vai mostrar para a gente se o país tem um superávit se entrou mais divisas se entrou mais dólares ou se ele teve um déficit se saiu mais dólares do que entrou está claro beleza certo então como que eu interpreto esse saldo em conta corrente aqui é a soma balanço comercial balanço serviços e transferências unilaterais esse cara idealmente ele deve cobrir os movimentos de capitais de um país certo quanto menor o saldo em conta corrente menor a capacidade que eu tenho para pagar dívida externa eu tenho pouco dólar aqui eu juntei pouco dólar num determinado período para pagar dívida externa que eu tenho certo então se falta dinheiro aqui isso é uma boa estimativa para mim de quanto que eu tenho que captar de dívida externa para tocar as outras as minhas outras despesas em dólar certo beleza caso eu não consiga levantar dólares aqui no movimento de capitais eu tenho que cobrir um déficit na minha balança de pagamentos usando reservas usando reservas internacionais certo então portanto o que são essas reservas internacionais são saldos que eu acumulei saldos positivos que foram acumulados que eu fui juntando economizando fruto de superávit no meu balanço de pagamento está claro ele é importantíssimo para manter o câmbio estável lembra que o governo vai comprar e vender dólar para manter o câmbio estável para comprar dólar eu vou usar reservas internacionais faltou dólar para mim eu tenho que pedir emprestado certo ou eu peço para outros governos ou peço para fundos internacionais para instituições financeiras internacionais o FMI por exemplo beleza tudo bem e se eu não tiver reserva para cobrir meu déficit se eu tiver um déficit já era ou você vai ter que renegociar sua dívida ou você vai ter que fazer novos emprésticos emergenciais está claro ou se você não tem reservas para cumprir um déficit aqui o que você vai ter que fazer você vai ter que desvalorizar o câmbio você vai ter que desvalorizar sua moeda para tentar fazer com que você tenha mais exportações e para fazer com que entre mais dinheiro aqui fruto de investimento estrangeiro direto certo então tudo tem que ser pensado para haver um equilíbrio está claro e como que o governo compra e vende dólar no mercado através de leilões de swap cambial swap pessoal é uma troca é uma troca de fluxo de caixa é uma troca de exposição de risco está claro então aqui o banco ele está comprando ou vendendo dólar e em troca ele está pagando ou recebendo juros recebendo selic através de leilões que o governo faz está claro então swap só para vocês entenderem operação que você troca posições entre si nesse caso como eu estou fazendo swap cambial eu estou trocando fazendo uma troca swap é troca em inglês estou fazendo uma troca entre câmbio com taxa de juros está certo beleza não necessariamente vai ter troca física eu não vou dar dólar pegar dólar ou pagar dólar vai ser uma troca financeira em fluxo de caixa eu vou te pagar ou receber variação cambial em troca você vai receber ou me pagar juros certo beleza então o que é o swap cambial swap cambial ele é feito para controlar a valorização do dólar certo quando o dólar está se apreciando muito quando está subindo a taxa de câmbio o que você tem que fazer para controlar essa subida abrupta da taxa de câmbio você teria que jogar mais opa você tem que jogar só um minutinho volta eita peraí se a taxa de câmbio está muito alta está valorizando muito dólar você tem que jogar mais dólares no mercado para tentar conter essa alta tem que aumentar a oferta de dólar para o preço do dólar cair ou parar de subir então o que você vai fazer no swap você vai vender dólar certo vender dólar é equivalente a pagar variação cambial e em troca e em troca você vai receber uma taxa selic então você vai fazer um leilão desses contratos está claro beleza como se você estivesse vendendo dólar colocando dólar no mercado para tentar aumentar a oferta de dólar para controlar a taxa de câmbio certo super criativo o nome da operação oposta a operação oposta chama swap cambial reverso você vai fazer a operação reverso deixa eu desenhar aqui então se o seu dólar está desvalorizando ou seja seu real está apreciando se tem uma queda na taxa de câmbio e você quer controlar essa queda para não ferrar quem importa ou quem exporta depende você vai comprar dólar ou seja você vai receber variação cambial certo em troca o Bacen vai pagar selic está claro então você vai tirar dólares do mercado o mercado vai ficar com menos dólar menos oferta de dólar a tendência é que o preço do dólar pare de cair e a taxa de câmbio seja controlada ou pare de cair ou até suba está claro então swap cambial leilões de swap cambial são bastante utilizados pelo Banco Central para tentar de alguma forma conter mudanças muito abruptas na taxa de câmbio que prejudicam muito ou importador ou exportador depende do lado que você está beleza e por fim último conceito para a gente fechar o que é cupom cambial o cupom cambial é a rentabilidade em dólares de um investidor estrangeiro ao investir no Brasil certo cupom cambial é isso quanto que um gringo ganha em dólar por investir em uma determinada economia rendimento em dólar paga ao investidor que assume o risco de investir em outra moeda em outro país beleza ele vai ser determinado por selic e por variação cambial beleza cupom cambial é importantíssimo para investidor internacional ele vai olhar que tipo de economia tem um cupom cambial maior certo se eu tenho duas economias A e B elas têm o mesmo risco e a A tem um cupom cambial maior e a A o investidor estrangeiro dado que o risco é o mesmo ele vai investir na economia que tem o maior cupom cambial porque ele vai ter mais retorno tá claro então cupom cambial nada mais é que a remuneração em dólar é a remuneração dos dólares que são investidos no Brasil quanto maior o cupom cambial maior atratividade perdão maior atratividade de dólares para o país tá mais atrativa a sua economia é para o investidor externo se você conseguir manter seu risco constante tá beleza vamos ver um exemplo como que a gente calcula o cupom cambial então vamos supor que você é um investidor gringo americano chique tá claro o que você tem para investir você tem 100 milhões para investir de dólares beleza você decidiu aplicar no Brasil certo no dia 23 de maio 2017 beleza se você quer aplicar no Brasil meu chapa você tem que converter seus dólares em reais e a taxa de conversão nessa data a taxa de câmbio 3 a 25,8 reais para cada dólar portanto quanto você tem de reais para investir 100 milhões de reais vezes 3,25,8 você vai ter para investir no Brasil portanto o equivalente a 325,8 milhões de reais está claro o que você vai fazer com esse dinheiro vou comprar um título público vou investir na DI está claro fazer uma aplicação em DI sem risco certo nessa data eu consigo investir em um DI que vai me render 11,13% em reais estamos no Brasil já e o resgate dessa operação vai ser feito dia 31 de dezembro de 2018 ou seja de 23 de maio de 2017 até 31 de dezembro de 2018 a gente tem nesse período 402 dias úteis ou 587 dias corridos beleza então vou fazer essa aplicação quanto qual que vai ser o valor que eu vou resgatar vamos fazer a continha põe na HP aí ou no Excel esse cara é meu valor presente está claro 11,13 é o meu I a minha taxa de juros e qual que vai ser meu período lembra que essa taxa é o ano over a taxa DI e a taxa Selic as taxas no Brasil geralmente são capitalizadas por dias úteis então meu ano meu período perdão vai ser 402 dias sobre 252 dias que é um ano né um ano over tá então vou ter quase um ano e meio de período aqui de aplicação beleza se eu fizer essa continha eu vou resgatar depois no dia 31 de dezembro de 2018 eu vou resgatar o equivalente a 385,53 milhões de reais está claro isso que valorizou o capital aí no Brasil agora eu vou levar essa grana para os Estados Unidos certo se eu vou levar essa grana para os Estados Unidos eu preciso converter ela eu preciso transformar isso que está em reais para dólar e nessa data a taxa de câmbio foi de 3,36 reais para cada dólar ou seja o real desvalorizou 3,1% tá mais ou menos fácil saber qual vai ser a rentabilidade do gringo né olha só ele ganhou 11,13% em reais entretanto o real desvalorizou frente ao dólar então ele acabou perdendo nessa jogada 3,1% de desvalorização cambial o câmbio passou de 3,258 para 3,36 então mais ou menos qual seria a rentabilidade do gringo rentabilidade do gringo seria 3 aqui 8,03% ao ano em dólar certo peguei a rentabilidade brazuca aqui que ele teve só que a moeda desvalorizou então eu considero a variação cambial na conta para ver a variação em dólar dele mas qual que é a conta certinha que a gente tem que fazer primeiro vamos converter né divide esse cara pela taxa para obter quanto que ele vai ter resgatado em dólar então ele resgatou em dólar o equivalente a 114,77 milhões de dólares e aí a gente tem que ver a taxa de juros implícita nessa operação aqui né de eu ter aplicado 100 milhões de dólares depois de quantos dias corridos que a gente tem a gente tem 587 dias corridos sobre 360 dias corridos eu resgatei 114 e 74 qual que é a taxa implícita dessa operação PV N FV qual que é a taxa de retorno implícita se você fizer essa continha aqui você vai chegar que a taxa de retorno implícita vai estar próximo de 8 vamos ver quanto vai dar 8,80 fazendo a conta certinha esse investidor ao investir no Brasil opa ao investir no Brasil nessas condições ele acabou ganhando 8,8 por cento em dólares tá claro essa esse daqui é o cupom cambial é a rentabilidade do gringo 8,8 por cento em dólares beleza mais ou menos claro a pergunta que vocês deverão ter feito por que que aqui eu capitalizei por 360 dias corridos e aqui eu capitalizei por 252 dias úteis por que no Brasil as taxas são over e nos Estados Unidos as taxas não são por dia por dia por dia útil elas são construídas com base em 360 dias corridos a natureza das taxas no estrangeiro nos Estados Unidos e no Brasil são diferentes tá claro por isso que aqui meu período eu fiz com dias corridos e aqui no Brasil eu fiz com dia útil certo aqui nem vou falar pra vocês é o que a gente acabou de fazer junto escrito certo e aqui tá a fórmula aqui tá a fórmula do cupom cambial eu não tô interessado na fórmula eu tô interessado na lógica tá claro então falando sobre lógica como que eu aumento o cupom cambial da minha economia o que que eu posso fazer pra oferecer um maior cupom cambial pro meu investidor externo se eu quero atrair ele pra minha economia o que que vocês acham aumentar o tanto de juros esse é um movimento importante se eu quero oferecer um maior cupom cambial eu posso aumentar a selic beleza a gente já sabe quais os efeitos de aumentar a selic certo na economia beleza se eu aumentar a selic eu vou aumentar meu cupom cambial e provavelmente eu vou atrair mais investidor externo se eu conseguir manter meu risco qual que é a outra forma de você atrair o investidor externo para oferecer mais cupom cambial você pode aumentar a selic lembra que o cupom cambial ele é formado pela taxa de juros mais ou menos variação cambial portanto você pode aumentar o cupom cambial oferecendo uma maior taxa de juros ou valorizando a sua moeda certo ou valorizando a sua moeda tá claro tudo bem então olha que interessante olha que interessante quando eu tenho uma desvalorização na minha moeda quando o real desvaloriza o investidor estrangeiro vai perder rentabilidade certo ao investir no país desvalorizou o real perdeu rentabilidade perdeu cupom cambial o que que o governo pode fazer para compensar ele poderia se ele quiser ele poderia aumentar a taxa de juros para manter o cupom cambial está tá claro obviamente valorização e desvalorização cambial e aumenta ou redução das taxas de juros tem uma taxa de equilíbrio aí para atrair o investidor externo né então isso faz parte também da política cambial junto com política monetária um vai acabar interferindo no outro beleza como que eu posso calcular esse cupom cambial eu posso calcular o cupom sujo para fazer a variação cambial eu vou considerar a PTAX no dia anterior à operação como se fosse passado se eu quero um cupom cambial limpo eu vou utilizar a PTAX no mercado à vista quanto que ela está sendo negociada agora ou ou até mais utilizado a PTAX futuro do contrato futuro de menor vencimento contrato futuro mais próximo do hoje tá claro diferença uma nomenclatura só para vocês né diferença de cupom sujo para cupom limpo beleza pessoal alguma dúvida questão aí sobre política monetária fiscal e cambial podemos encerrar então então ficamos por aqui uma ótima semana para vocês aí e até a próxima obrigado aí pela audiência tchau tchau